Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais fortes como eu e... Hoje só tem cara forte aqui na sua mesa, né? Tá sentindo pequeno, Villela? Não, cara, olha aqui, olha assim. Foi difícil pra enquadrar hoje aqui, viu? Só tem uns marrom. Os caras me empurram aqui pra beira do negócio. Essa mesa nunca ficou pequena, parece aquelas mesas de casinha de boneca, né, cara? O Paquito tá sofrendo até agora pra enquadrar os caras. Exato, não cabe, né, cara? Pegar umas grandes gulapras pra esse programa. Tem que ser duas câmeras pra cada um. Exato. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É o seguinte, galera, vocês podem participar com pergunta, com comentário, tá? Hoje tá fixado aqui no chat da live, tá fixado o link do Catarse, né? Do livro do Villela. Exato, meu livro aqui, ó. Aqui esse livro finalmente vai virar realidade, cara, olha. Isso daqui, só de eu levantar esse livro já faz uma academia aqui, olha só. 650 páginas. Depois eu vou passar o link pra vocês. É um projeto da minha vida, que é uma história que tem anjos, demônios, tem comediante aí tentando ligar os pontos, que ele tá dentro de um jogo meio macabro. Chama os Jogos do Apocalipse, liga os pontos. Link tá na descrição, né? Tá aqui na descrição e no chat também. E também vem, tem essa HQ também que eu desenhei, que vai sair lá completa agora. Os caras acham que eu só faço podcast, né? É, então, mal sabe eles, né? Caramba. Já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal. Já deixa o like, já se inscreve, torne-se membro e vamos pra essa... Enquanto eles veem a revista, vamos falar do nosso patrocinador? Bora lá. Então vamos lá, tem um presente aqui pra vocês. Insider aqui, ó, Cariane, esse é o seu. Obrigado, mano. Júlio, olha aqui. Obrigado. E vocês aceitaram o tamanho. Eu vou em todos os podcasts, a Insider tá em todos e eles erram em todos os tamanhos. Deixa eu ver aqui. Eles não, né? Quem é o apresentador? É, o apresentador que passa. É a Fabi, né? Vamos jogar a culpa na Fabi. Acertaram. Acertaram? Caramba, Vilela. Você acertou o tamanho, parabéns. Ô, valeu. Tá certo que não foi porra nenhuma você, mas eu vou te parabenizar. Meu, meu. Então vamos falar do patrocinador, o laterráquio. Ô, meu. Já acertou? Você abre, não vai caber em você, Júlio. É, eu tô na experiência aqui, cara. Você vai dar pra mim um presente. Bom, alguém vai sair com duas camisas aqui. Com certeza. Vamos ver se vai ter... Ó, só uma meia serve. Uma meia serve. Uma meia serve. Onde? Ó, um boné verde, cara. Pô, esse cara conhece você, hein, Júlio. Esse cara me conhece, velho. Esse boné verde, esse cara conhece você, cara. E aí, vamos ver. Qual tamanho? Ih, já tô vendo que não serve. Já de cara... Júlio, rapaz. Não serve. Isso aqui eu acho que serve, Júlio. Será? Apertadinha? Não, não sei se você tá apertadinha, não, Júlio. Estilo Cariani. Ela é que ela tem um pouquinho de zílio. Eu acho que vai dar certo, Júlio. Olha aqui, ó. Vai, vai. Vamos tentar, né, cara? Tentar. Obrigado. Então, enquanto o pessoal vê o tamanho, a Helena, vamos falar do patrocinador, né? Bora lá. A Insider. Já começo dizendo que vocês vão me agradecer depois por conta do patrocinador de hoje, que você já sabe, né? A Insider tá com a gente e aguenta aí, já, já, que eu vou falar do que vocês ganharam pra aproveitar a Black Friday deles, né? Isso aí é uma surpresa. É uma surpresa. A ideia da Insider é basicamente facilitar... Putz, tomei uma porrada aqui. Facilitar a nossa vida, galera. Como o diferencial está no tecido? Porque visualmente, dá uma olhada... É aqui. Já guardaram a camisa? Vamos dar uma olhada aqui no tecido, né, cara? Essa é a Tech T-Shirt. Não é isso, Lenny? É, Tech T-Shirt. O que é o lance da Tech T-Shirt? Fala pro pessoal aí. Cara, ela é uma releitura de uma camiseta básica com muitos pontos de destaque, assim, né? Não tem o lance de transpiração, né? Você pode suar, correr com isso daqui, né? Tecida diferencial. Não tem costura. Não, não tem costura. Você pegar cueca desse material é maravilhosa, né? É sensacional. Então, você tem que pegar pra entender. Mas o modal é um tecido super leve e macio, ideal pra você fazer exercícios físicos, que é o que eu vou fazer. Fiz uma promessa, a gente vai falar aqui sobre isso depois. Então, é respirável e não vai te deixar com aquela sensação de camiseta agarrando no corpo, porque o suor evapora muito mais rápido que uma camiseta de algodão, não é isso, Lenny? Exatamente. E por isso é considerada anti-odor, já que evita a proliferação de bactérias e tal, causadores do mal cheio. É, e também não desbota, né? E preto é sempre preto, dispensa o ferro de passar, porque já desamassa no próprio cuerpo. Exatamente. Cuerpo é corpo em espanhol. É, cuerpo. Em francês, como que é? Cuerpo. Cuerpo? Cuerpo. Em inglês? É... Bar. Bar. Ah, rapaz! Então, vamos lá. Chegou a melhor época do ano e durante todo o mês de novembro, eles estão fazendo promoções e remarcações em vários itens. Os melhores preços são agora. E quando você estiver aí em casa, já pode aproveitar aí no novembro. Enquanto tiver o estoque também, né? Exatamente. Vai acabar o estoque dos caras. E claro, além dos descontos que você já vem lá no site, vocês conseguem chegar até 40% off usando o nosso cupom exclusivo, Inteligência15. Escreva Inteligência15, que dá 15% off e tem lá itens que vão até 40%. Então vale reforçar que a galera que está fora do Brasil aí, né? Como que vai ser o esquema? É só entrar lá, acessar o link, né? Acompanha o podcast. Ah, é? Tem muita gente que assiste o podcast de vocês também, vocês recebem a galera. Cara, galera na Inglaterra, Austrália. Sim, é muito legal isso, né, cara? O ano inteiro, é muito legal. A galera está treinando, está lavando o louço e fazendo. Então, eles entregam para mais de 35 países e vocês acham que a entrega demora? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Não, é sete dias. Não, não, foi muito ruim isso. Vocês acham que a entrega demora? Vai, Leni. Não! São apenas sete dias, já tem pedido. Isso é horrível, cara, horrível, horrível, horrível. Muito falso, né, cara? Acessem o link na descrição, o QR Code que está na tela para usar o cupom para ser feliz na Insider, é isso? Isso, é isso. Inteligência 15. Exatamente. Fechou, então. Todo mundo conhece. Vocês também são patrocinados, né, na Insider? Não, não, nós não. Olha quem vai montar a tua academia ali, ó. Quem? Você? Felipe, se você não conseguir montar a academia para ele, a gente vai dar um chá de tapa no... Vou montar a sua, que você é o cara mais chato para a academia. Ih, falou que... É o cara mais chato. Dá o microfone para ele, que eu gostei desse dia. Não, mas a gente para a academia é chato também. O cara que fala as verdades aí, né? E ele não tem tamanho para isso, né? Isso que eu acho legal. Porque o cara, às vezes, para falar a verdade... Intimidade é uma merda. É, intimidade é uma merda. Intimidade é uma merda. Mas a gente estava falando antes aqui que eu já tive um lance de treino, isso vale para quem está em casa também. Para quem já treinou muito durante um tempo, fez jiu-jitsu, treinava e tal. Você vai mostrar de novo aquela fotinha? Você na cachoeira? Não vou, não vou. Vai mostrar? A única. A única que eu tenho, né? Não deu tempo de tirar outra que eu já... Ele não pode encontrar o Marumba que ele vai mostrar essa foto. Eu já fui também, tá? Que nem aquele cara que jogou futebol um dia, mostra a foto dele com o uniforme do time, né? Depois está barrigudo e tal. Mas quanto tempo para o corpo ou para a mente voltar a lembrar de como era e ter a vontade? Porque meu problema mais é a tal da vontade, cara. Tudo parece melhor do que treinar. Vontade é difícil, mas formação de hábito. Você teve com o Wesley aqui e o Wesley deve ter falado para você. É cerebral. É uma coisa... 66 dias em média. 66 dias? Então, todo mundo que fala, ah, que não se propõe a treinar. Pelo menos dois meses, no horário certo, com uma rotina adequada, cara, acaba falhando porque é o tempo que demora para você aprender que aquilo é uma coisa que você tem que fazer, né? Ele é... Basicamente, é o trabalho de duas estruturas cerebrais juntos, né? O estreaton dorsalis e o núcleo acumbente. O núcleo acumbente, ele é uma estrutura que é que nem essa jujubinha roxa. E o estreaton dorsalis é que nem essa laranjinha. O roxinho, ele fica percebendo aquilo que te traz bem-estar. E o laranjinha é o que transforma o que te traz bem-estar em rotina. Só que coisas que não necessariamente te trazem bem-estar imediato, elas também virão rotina por causa da repetição. Então, o que a gente faz quando, por exemplo, para quem que é muito útil a conversa dessas duas estruturinhas, né? Para quem, por exemplo, fuma. O cara que é tabagista, ele precisa, Rogério, de alguma coisa que troque a sensação de recompensa que o cigarro dá. E aí, às vezes... E aquela coisa também que ele tem na cabeça de... Toma um café e eu preciso de um cigarro. Está muito associado, né? Isso daí tem um nome muito importante, né? Isso daí chama a formação de engramas, né? Pensa o seguinte, a unidade básica do computador, megabyte. Certo. A unidade... Ou byte, né? Ou bit, né? A unidade básica de memória, nossa, chama-se engrama. Quando você forma uma memória de recompensa, você tem que desfazer essa memória. Por que é tão difícil você refazer um hábito? Porque você gasta energia para destruir essa informação. Então, precisa existir gasto de energia para você reconstruir uma informação de recompensa. Então, a primeira etapa, você troca. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele gostava de fumar quando ele chegava em casa. Então, tá bom. Então, fulano, em vez de fumar, sabe o que você vai fazer? Você vai descer na esteira e vai correr meia hora. Ou então, você vai pegar a bicicleta da sua sala e você vai fazer um exercício intervalado de alta intensidade, oito minutos. E aí, o que acontece? A endorfina sobe, ele tem aquela sensação de recompensa imediata e ele, entre aspas, esquece o cigarro. Mas por que? O cérebro começa a... Como que é que funciona? Ele substitui? Você tem um prazer e ele esquece o outro prazer? Ele reescreve. É o mesmo jeito que você... Que nem no computador, você grava uma coisa em cima de... Exatamente. Só que, o que é interessante no cérebro, né? O que é a informação básica? É a percepção de recompensa. O computador é difícil você transformar essas coisas ipsis literis, porque não existe uma informação básica de recompensa do computador. Mas a gente tem essa informação, essa sensação. Recompensa, recompensa, recompensa. E aí, o que você precisa? Pra pagar uma coisa que você tem recompensa, você tem que entregar a outra que tem recompensa. Às vezes, ou nem indicado que a pessoa comece com musculação. Por quê? Porque musculação depende de um tempo que você pratica pra você voltar até essa sensação. A gente fala pra começar com aeróbio por quê? O aeróbio, ele é uma sensação. Pra quem começa, desconfortável. É. Isso quer dizer que a compensação, o cérebro, ele vai produzir uma tonelada de beta-endorfina. Olha a galera que é viciada em correr. Exato. Quando você pega gente machucada, você vê gente que tem fratura de estresse, que tem tendinite, mas continua correndo. Os caras que correm são viciados mesmo. São viciados. O cara chega num hotel, chega onde tá na viagem, já... Putz, amanhã eu vou correr, é onde que dá pra correr. Assim, eu não gosto de usar essa palavra vício pra esporte, porque dá uma conotação negativa. Mas eles estão extremamente habituados a isso. Aí você pode falar assim, ah, mas a galera que faz musculação também é. A galera que faz musculação, ela não faz as custas disso. Você pega, por exemplo, eu e o Júlio, a gente tem... Renato também tem algumas lesões. A gente reestrutura o nosso treino pra fugir da lesão. O sujeito que corre, ele corre apesar da lesão. Entendi. Então a gente tem mulheres que tem, por exemplo, fratura de estresse no pé, correm até o pé quebrar. Fratura de estresse na canela, mesma coisa. Alterações que estão associadas, por exemplo, até com transtorno alimentar, acaba mexendo com isso. Então, vamos voltar. A gente começa primeiro fazendo alguma coisa que dê uma resposta de recompensa. Nesse sentido, às vezes o exercício aeróbico, ele tende a te dar essa resposta mais rápido. Por quê? Porque ele causa um desconforto mais precoce. Então o cérebro produz mais endorfina precocemente. E aí você tem um tempo mínimo pra isso acontecer. Quanto tempo dura um craving? Então você precisa de alguma coisa. Ah, quero comer um doce. Quanto tempo dura? Ele dura três minutos. É mesmo? Acabei de comer, eu tenho aquela vontade insuportável de comer um doce. Espera três minutos. Você vai ver que essa vontade vai diminuir. E em dez minutos você esquece. É mesmo? Sim. É coisa de relógio. Já aconteceu comigo. Se você colocar no seu relógio dez minutos e esperar passar, você fala, opa, tô legal. Então é muito do que é o ímpeto. E aí quem é, quem que conversa isso? Então a gente tava falando das duas jujubinhas, né? Então a gente tem aqui a resposta do que é a sua recompensa na roxinha, o que é o seu hábito na laranjinha. Quem é a irritação do doce que vai falar assim, vai agora buscar aquele doce? É a jujubinha vermelha que a gente chama de amígdala. Ela faz o quê? Ela pega e fala assim, opa, preciso me proteger desse desconforto que tá sendo notado. E aí ela comanda uma outra jujubinha que fica na frente, que é essa jujubinha verde aqui. Mas por que o corpo gera esse desconforto? O seu cérebro percebe como desconforto. Ah, tá. A falta daquela sensação de recompensa. A falta de sensação de recompensa... Seu corpo sempre quer se sentir bem, é isso? Ele sempre busca uma recompensa, Rogério. Algumas pessoas mais que outras. Tem pessoas, por exemplo, que elas são afeitas a terem vícios. Então se a pessoa experimentar cocaína, ela vicia. Se ela experimentar cigarro, ela vicia. Se ela experimentar álcool, ela vicia. Entendi. Por quê? Porque é uma necessidade de recompensa que ela tem. E aí, o que acontece nessa condição? O vermelhinho, a jujubinha vermelhinha aqui, que é a amígdala, ela anula o efeito da jujubinha verdinha, que é um negócio chamado núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é o que faz a sua programação de atitude. Quando ela desloca e some, você busca 100% a recompensa e aí tua jujubinha. Acontece isso. Entendi. Vai tudo pro mato, você come uma tonelada, você volta a fumar, você usa droga. Tem gente que é viciado em esporte radical, né? O cara que é, ele precisa cada vez ir mais longe. Sentir a adrenalina. Sentir aquela adrenalina, né? Exatamente. O Paquito, ele tem esse negócio todo final de semana, né? Quando vai pra balada, ele vai pra bagunça e cada vez é uma coisa mais louca. Eu sou muito viciado em adrenalina. Inclusive, aqui de vez em quando eu te dou uma cutucada pra ter essa adrenalina do será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser demitido? Exatamente, ele tá sempre na corda bamba aí, cara. Tudo pela adrenalina. Hoje, por exemplo, você me filmando quando eu tirei a camisa... É, tá vendo? Vendo perigosamente. Perigosamente. Mas sacou o celular já. Mas fazendo alegria do pessoal do Instagram. O pessoal vai ver no seu canal depois dessas filmagens. O que você pode falar aqui do meu caso em porcentagem de sucesso? Na verdade, você precisa de uma recomposição corporal. Você não tem o aspecto de uma pessoa que está em obesidade. Você tem uma gordura localizada mais na região da cintura. A gente percebe que você ainda tem... A coxa também parece que deu... É que você tirou a sua camisa. Graças a Deus. Aí eu falo, não, a sua coxa já tá normal ou não? É que você não tirou a calma. A gente percebe que você tem uma massa muscular e que a gente percebe que dá pra ver que você treinava. É. Mas já não tem mais densidade. Densidade é... Densidade é tônus muscular. Tá. Você não tem mais tônus muscular. Então você é o aspecto de uma pessoa que um dia realizou, já teve um estilo de vida, que tinha prática de atividade física, que fazia musculação e por algum motivo abandonou. Isso é pior do que se eu nunca tivesse feito? Não. Isso indifere. Ah, tá. Eu acho que tudo que você faz pelo teu corpo, por um período na vida que seja, você tem benefícios. Agora, se uma pessoa foi a vida inteira sedentária, mas ela teve algum tipo de controle, ela vai ter reflexos sobre o que ela fez. Se essa pessoa foi uma pessoa que tinha um estilo de vida mais adequado, mas depois ela veio chutando a lata e tá no estado de obesidade, não adiantou nada do que ela fez antes. Então vai muito de como você carrega a tua vida inteira. Você tem quantos anos? 52. Então, com 52 anos, inspira cuidados. Exatamente. Porque não é tão fácil quando tinha 40 ou 30. O seu metabolismo já começa a não responder da mesma forma. Você já tem aí a necessidade de observar a questão de produção de testosterona. E em relação à lesão? Você, principalmente pela sua atividade ou pelo seu trabalho, você pode começar a ter problemas articulares. Então, tudo isso tá ligado. E a musculação ajuda muito nisso. Porque esse lance de dor nas costas, né? De ficar muito tempo sentado, né? Essa coisa de... Isso é reforçar a musculação. Na verdade, adaptação postural, primeiro passo. Depois, fortalecer a musculatura é o segundo. E aí você começa a troca. Recomposição corporal. Onde você troca essa concentração grande que você tem de gordura por massa muscular. Ficar musculoso, aí é outro estágio, o próximo estágio. Primeiro é? Secar? Agora a gente precisa fazer uma recomposição corporal em você. Diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de massa muscular. Esse é o primeiro passo a ser feito. Vocês têm estudos aí de como tá o Brasil em relação à obesidade? Porque mudou muito, né? Quando a gente era mais jovem, não tinha tanto, parece. Ontem, o Tiago Nigro fez um podcast com o Tiago Nigro ontem. E ele perguntou pra mim, Renato. A população de obesos no mundo só cresce. É. Mas e a prática da atividade física? Também só cresce. Ué? São uma... Se você pegar na época dos nossos pais, não existia esse negócio de treinar. Não. Eu só lembro dos caras puxando ferro, o cara de musculação... Treinar, na época dos nossos pais, era coisa que eles usavam o termo de alterofilista. É, exatamente. Os caras que queriam ficar fortes ou levantar peso. Exato. Hoje, as academias de musculação, elas abrangem todo tipo de pessoas. Pessoas que buscam a estética, pessoas que buscam a saúde, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar massa muscular. O problema é que junto com a academia, veio também as facilidades da vida moderna. Hoje, você abre um aplicativo e você pede comida. Só que a comida saudável é muito mais cara do que a comida hiperpalatável. É muito mais barato você comprar 10 esfirras do que você pede um prato de arroz, grelhado e vegetal. Com certeza. Então, nós estamos cada vez mais próximos do estilo de vida americano. Os americanos, quase todos eles... Ou quase todos não, mas uma boa parte praticam atividade física. E tem academia em tudo quanto é esquina. Só que você também vê eles, na maior parte, ou pelo menos na maior base da sua alimentação, totalmente desregrada. Com alimentação fácil, rápido, prático e barato. E grandes quantidades, né? Tudo lá é... Tudo é big. Não, é muito barato se você pegar um copo desse tamanho... É o mesmo preço. O sagadinho é um travesseiro gigante. Exato, né, cara? É absurdo. O suco é 5 litros, o leite é 5 litros. Mesmo no restaurante... Leite lá, o menor leite são 2 litros. Parece aquelas coisas de amaciante, né? É. Não é desse tamanho. E restaurante também, você tem que pedir um prato para duas pessoas, porque vem muita coisa, né? Sim, aí você pega um leite desse, você abre. É. Certo? Você tem que acabar com ele. Não vai deixar tragar, né? Entende? Você abre um pacote de salgadinho. Big size. Você vai acabar com ele. Pode que morrer. Você vai acabar com ele. Então, e o Brasil vem se aproximando disso, entendeu? E qual é a saída? É uma reeducação alimentar só? É uma mudança... É de lei? O que faz para... Olha, a saída também são os meios digitais. Eu acho que as pessoas hoje, eles têm muito mais acesso à informação. Buscar informação. Isso é. Eles têm muito mais acesso. Mas eu acho que essa curva crescente de população de obesos não vai baixar tão cedo. É mesmo? A tendência mental, acho. Talvez com um avanço de tecnologia farmacológica para controlar isso de uma forma diferente. Você pode ver. As medicações vêm mudando e evoluindo cada vez mais. Antigamente, você tinha medicamentos que tinham aquela atuação poderosa no sistema nervoso central e era o que tinha. Agora, você já tem os análogos de GLP-1, que é uma outra configuração muito mais tecnológica. É uma molécula muito mais moderna. Então, o análogo de GLP-1, ele faz algumas coisas. Neurologicamente, ele diminui a tua sensação de fome por uma via alternativa do controle da fome, que é um negócio chamado trato solitário. Trato? Trato solitário. A gente tem... a forma básica da gente controlar a nossa fome, Rogério, é um negócio chamado nuclearqueado. O nuclearqueado, ele controla dois sistemas diferentes. O sistema da fome, que é o sistema de neuropetido Y a guti-RP, que através do mensageiro chamado alfa-mCH, aliás, alfa-mCH, ele controla um outro negócio que chama receptor de melanocortina tipo 4. E isso fala pra você, estou com fome. A outra coisa que o nuclearqueado controla são os meios de saciedade e capacidade anorexígena, ou seja, parar de comer quando você está comendo e não comer quando você não quer comer. Exato. Isso é o sistema PONC-CART. E aí, elas têm um mensageiro, a título de curiosidade chama alfa-mCH, que também controla a função desse receptor de melanocortina tipo 4. Esse é a forma básica de você controlar a sua fome. E o que é interessante? Todos os hormônios do seu corpo, eles praticamente atuam ali. Por quê? Porque o hormônio básico que acerta isso é o estradiol. Só que o estradiol, tanto no homem como na mulher, ele não é um hormônio produzido imediatamente. Ele é um hormônio que acontece secundário à aromatização da testosterona. Na mulher, essa aromatização acontece principalmente nos ovários. E no homem, essa aromatização acontece principalmente nas células gordurosas. Por isso que qualquer desequilíbrio hormonal, ele modifica a sua fome. Aí você fala, ah, mas você está falando só de hormônio sexual. O TRH, o hormônio liberador de TSH, que é o hormônio que estimula a produção de hormônio tiroidiano, ele também é produzido naquela região do hipotálamo lateral. E ele também controla a sua fome. Então, se você tem tireoide desregulada, se você tem hormônio sexual desregulado, a tua fome, ela vira do avesso. Agora, você imagina um amigo meu, por exemplo, que ele dorme tarde, tem hipotireoidismo e está com a testosterona baixa. Eu conheço esse cara. Esse cara é um cara muito de... Sou eu. Então, aí combinado dormir tarde, hipotireoidismo e... E a alteração de secreção de testosterona. E aí? Aí você tem uma fome que nunca acaba. Exato. Principalmente... Uma fome que nunca acaba, um cansaço que nunca acaba. Não, e também com ansiedade parece que dá mais fome, né? Não sei se tem a ver. A ansiedade. Tem a ver, tem a ver. Você está preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Sim, por quê? Porque aí a gente volta naquela conversa do núcleo de controle da sua sensação de recompensa, que é o núcleo acumbente. Então, você tem uma ansiedade e você aprende... A gente aprende ao longo da vida que comer é uma coisa que traz uma diminuição da sensação de ansiedade. Não é que ela combate a ansiedade. É quando você olha a grandeza. A ansiedade aqui em cima, a sensação de recompensa aqui em cima, você meio que lateraliza essa sensação. Então, você bate, sei lá, não é como se você apagasse a parede, é como se você pintasse alguma coisa meio por cima. Exato. E aí vem os análogos de LP1. Eles agem por uma via acessória, que é a via do trato solitário, né? E eles fazem com que você também tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico, fazendo com que você sinta que teu estômago está mais cheio por mais tempo. Fora a ação endócrina que ele tem, que é o aumento do tempo da ação da insulina. E a insulina no sistema nervoso central, ela é sacietógena. Tem muito profissional que tem uma confusão nesse termo. Eles acham que a insulina dá fome, porque eles estão acostumados ao paciente que tem diabetes, por exemplo, fazer abuso de insulina e ter muita fome. Não é, mas nesse caso é que o paciente tem uma alta resistência periférica e insulina. Isso é um mecanismo de resistência hormonal, é outro papo. Mas quando o análogo de GLP-1 aumenta o tempo de ação da insulina, ele faz com que você tenha diminuição do que é a percepção de fome. Ao mesmo tempo, ele controla uma coisa muito importante, que é daí que ele tem uma ação tão importante do ponto de vista metabólico, de melhora de pacientes que têm diabetes tipo 2, por exemplo, que é o controle de uma coisa chamada produção de glicose endógena. É o quanto o seu fígado ele libera de glicose através da degranulação de glicogênio hepático. O fígado ele também faz isso, ele faz uma reserva de energia pra gente com base em glicose. Só que pra ele guardar em glicose é muito grande, então ele faz como se fosse um colar de contas de glicose que a gente chama de glicogênio hepático. Se você libera isso muito na circulação, você tem aumento da sua glicemia. E muitas pessoas que têm diabetes tipo 2, não é porque comem errado, é porque elas chegam num nível de produção endógena de glicose, que mesmo que ela fique sem comer, o médico que assiste isso, normalmente um endocrinologista, ele tem dificuldade de fazer esse controle, por quê? Porque ele não consegue controlar o que é essa velocidade de degradação de glicogênio hepático. E aí você tem as grandes ações dos análogos de LP1. Então, um controle acessório da função da fome, um aumento da percepção da ação da insulina no sistema nervoso central, o controle da velocidade de esvaziamento gástrico, que dá a sensação mecânica de saciedade, e finalmente o controle de glicose endógena. Mas antes de todo mundo ficar curioso e sair comprando aí análogos de LP1, gente, pelo amor de Deus, isso é em pacientes que têm doenças de captação de glicose. Então, a gente está falando de pacientes que têm diabetes e resistência à insulina. Mais uma coisa, é fato, assim, esse medicamento está sendo usado para obesidade. Não tem como escapar. Mas tem, tem, foi feito para isso. Ele tem sido liberado para isso. Não, e assim, a cada 10 canetas, uma é para tratamento de diabetes e nove é para obesidade. Ah, eu desconfio isso também. Não, eu tenho certeza, porque o que acontece? Muitas vezes o médico quer trazer a solução rápida para o paciente, para aderir o paciente a ele. E aí ele, na verdade, vira ali o cara da receita, entendeu? Então, isso é muito comum. Então, tecnologias farmacológicas novas vêm surgindo. Mas uma coisa é fato, Vilela, eu garanto para você. Análogos de LP1, medicamentos que controlam o teu apetite e todos esses não resolvem o maior problema, que é o ambiente que você vive. Sensacional. O ambiente que você vive vai levar você, mais cedo ou mais tarde, para onde você era. No mesmo lugar. Seus amigos, o que você gosta de fazer, o que você segue no Instagram, a sua família. Todos eles estão envolvidos com o quê? Com comida, bebida. Eles não gostam de atividade física, não existe nada disso envolvido dentro de você. O seu ambiente é um ambiente que vai te levar para esse lugar. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano vive de ambiente. Então, você vai tomar essa medicação e você se torna estranho no ninho. Sabe por quê? Todo mundo na mesa, a mãe coloca aquela lasanha maravilhosa e fala... Não, todo mundo batendo... Aí você fala assim, não, não, mãe, não. Porque você está sob a ação de um medicamento. Não, você está sob a ação de um medicamento. Ah, você não está com aquela... Você não consegue comer. Ah, é? Você toma um medicamento desse, cara, é uma sensação de mal-estar o dia inteiro. Análise de LP1 é o Zempic, Trulicite, Saxenda. Esses medicamentos, você fica com náusea. Sério? Você olha para o negócio? Você não quer náusea disso. Não, você não come. Legal. Você não come. Você não come. Tá, passa um mês. Passa dois meses e o peso baixando. Passa baixando. Só que, quem não come isso, também não consegue comer proteína. É mesmo? Porque proteína não desce. Quero ver você comer um frango. Não consegue. Sem fome. Aí, sabe o que eu vejo as pessoas comendo? As pessoas que tomam esse tipo de medicamento? Doce. Doce vai. Doce vai? Ah, me dá um. Ah, me dá só um pedaço do pudim. Você não comeu a lasanha, você não comeu o frango, você não comeu nada. Aí, a sobremesa. Ah, do pudim eu quero. Peraí. Mas você está comendo açúcar refinado para um medicamento que, teoricamente, mexe na linha glicose, insulina? Vixe. Isso é sadio? Ferrou. Segundo ponto. Você vai perdendo peso. Uma hora você tem que tirar esse medicamento. E quando você tira esse medicamento? Volta o que era? Volta muito mais. Três vezes mais. Você volta com muito mais fome. E o seu ambiente? O pessoal fala, ô, até que enfim você parou de frescura, bora comer essa lasanha, toma isso aqui, vamos para a cachaça. Querido, enquanto você não mudar o seu ambiente... E nem seus hábitos não tem chance alguma. Enquanto não tem jeito. E como é que você muda, às vezes, o seu ambiente? Começando pelo seu celular. Tira, limpa o seu feed de tudo aquilo que vai fazer com que você siga aquilo. Imagina um dependente de álcool passar o dia inteiro assistindo pessoas bebendo. Exatamente. Ou comendo. Comendo. Imagina um cara que está tentando largar o cigarro, ficar assistindo o tempo todo pessoas fumando e lá, gozando enquanto fuma. Não tem sentido, cara. Com a comida é a mesma coisa. Dadas as devidas proporções, a comida tem uma afetividade muito grande, uma ligação muito grande em você também. E socialmente ela é aceita. E socialmente ela é aceita. No cigarro não, né? No cigarro você vai lá para o cantinho. Exato. Na cocaína você vai lá para o cantinho. Você vai lá para o cantinho, não. Você some, né? Você vai falar para os seus amigos, e aí, beleza, vamos dar uma cheirada hoje? Não dá, né? Dependendo dos amigos, não dá, não é verdade? Só que a comida. Não. A comida você junta a família, você junta os amigos, a comida socializa. Total, churrasquinho. Comida é fácil para você cair. E comer é bom, cara. O problema é fazer disso todo dia. A gente não está aqui crucificando a comida boa. Procura o Muzi domingo à tarde, ele vai estar num bom restaurante com a esposa dele. Me procura num sábado à noite. Eu estarei num bom restaurante com a minha família. Procura o Julhão com a família dele, ele vai estar curtindo. Agora... Mas não tem o dia do lixo, assim, de vocês? Não é dia do lixo. Não é dia do lixo. Eu vou comer num restaurante e eu não estou preocupado com o dia do lixo. Não vou. Porque eu posso. Sabe por quê? Porque durante a minha semana eu tenho um estilo de vida. Eu tenho hábitos. Eu bebo água. Quantas vezes eu já coloquei água aqui no copo? Eu tomo água. Eu como vegetais. Eu como frutas. Eu faço cardio todos os dias. Eu faço musculação pelo menos quatro vezes por semana. Isso me permite que no meu final de semana eu seja uma pessoa comum. Há muitos anos. As pessoas olham pra gente e falam assim, bota uma pizza. Ah, você não vai comer, né? Por que não? É, exatamente. Exato. Coloca uma sobremesa. Ah, isso aqui pra todo mundo. Menos pro cariê. Por que não? Agora, se você chegar pra mim e falar assim, segunda-feira tem isso aqui? Não, não preciso. Eu não preciso desse pudim na segunda-feira. Hoje é sexta. O que você comeu hoje, por exemplo? Eu não preciso de pizza na terça. Hoje o que você comeu hoje? Acabei de comer aqui. O que que é? Comi aveia, frutas e iogurte. E de manhã? De manhã eu comi aveia, frutas, whey protein, comi pão, comi arroz, vegetais e carne. À noite você não iria num restaurante? Eu poderia ir. Poderia ir. Poderia ir num restaurante. Mas não necessariamente ir num restaurante à noite me fez quebrar o meu estilo de vida. Não precisa arrebentar. E mesmo que eu queira cometer um abuso num dia, não vai mudar nada. As pessoas viram e falam assim, nossa, eu perdi o meu físico entre o Natal e o Ano Novo. Fui viajar, fiquei uma merda. Que físico que você tem que você consegue perder entre dia 25 e dia 31? Não tem como? Não, você perde o... Não é o que você faz do dia 25 ao dia 31. Mas é o que você faz entre dia 31 de dezembro e dia 25 de dezembro. Dia 31 de dezembro e 25 de dezembro. É muito diferente isso, entende? Se você quebra nesse dia, depois volta o ano normal. Claro que eu quebro. Se você passar comigo meus 15 dias de férias, o Maurício Cinegrafista passou comigo? Cara... É super normal. É super normal. Eu vou tomar vinho com a minha família, vou tomar uma cerveja com o meu sogro, eu vou participar, eu vou arrebentar na ceia de Natal, vou arrebentar na ceia de Ano Novo. Cara, e entenda, quando a gente ouve esse dia do lixo aí, é legal porque o Júlio, ele tem, cuida de muitos atletas. Acho que é um dos treinadores do Brasil que mais já cuidou de atleta. E ele pode contar algumas histórias pra gente, né? Mas o dia do lixo, da forma que é informado, parece que é um dia de explosão afetiva. Então eu me reprimo a semana inteira, eu tô sofrendo... E aí eu me permito um dia... Essa palavra é uma desgraça, eu me permito. Aí eu me permito, eu mereço... Cara, você é cachorro pra você transformar a tua vida em biscoito? Ah, parabéns, você fez dieta, come 10 biscoitos. Você buscou bolinha. Então, isso não é você saborear uma refeição. Isso é você comer por desespero. Então... O céu de sabotar. Exatamente. E eu costumo falar dia do lixo, eu falo, cara, toda vez que eu saio pra jantar com a Roberta, uma vez em algum restaurante que a gente gosta mais, eu como fora da dieta. Mas eu não como pra explodir. E o que a gente vê normalmente os caras fazendo? E isso a gente observa no dia do lixo. Ah, é. Ele pega, ele fica orgulhoso, às vezes mostra na mídia social, ah, meu dia do lixo tem 16 mil calorias. Ela falou o Corbucci, né? É, praticamente. Pega assim, ele pega o menu inteiro, fala, eu quero esse, esse e esse daqui. E nem tá com vontade no final, mas... Sim, exatamente. Ah, esse é o dia que eu posso. Exatamente. Gente, sabe, o que a gente prega, na verdade, e eu acho que eu posso falar por nós três, é não que você se proíba ou que você se sufoque ou que você se puna, é que você se controle. É diferente. Mas se vocês conseguem, dando um exemplo do almoço de família, tá todo mundo arrebentando e você comer bem. Não é uma coisa que te faz mal isso. Na verdade, Vilela, o que o Muzi tá dizendo é exatamente isso que faz parte da nossa vida. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Acordei pela manhã, tomei café da manhã, chego na sua casa. Aí vou almoçar, só tem comida boa e eu vou me permitir almoçar contigo e a gente vai comer bem, eu vou comer e tal, legal. Tá. Legal? Aí à tarde, por exemplo, eu saio, aí chega a noite, por exemplo, eu vou e como... Minha mulher quer sair pra jantar e eu levo ela num restaurante e saio pra comer. Aí chega no domingo, por exemplo, acordo pela manhã, aí alguém fala, vamos fazer isso. Pô, não. Ah, mas por que não? Porque não tô afim. Já deu. Já deu. E não é uma situação de habeas corpus que eu recebi ontem. É uma situação de bem-estar. Se você me colocar três dias comendo alimentos que não fazem parte do meu dia-a-dia, eu vou passar mal. E essa sensação de mal-estar, por incrível que pareça, algumas pessoas gostam. Tem gente que ama ir dormir passando mal de comer. Comer? O quê? Nossa, eu não gosto. É uma situação muito ruim. Existem pessoas que não param de comer enquanto não estiver aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem que sair assim, ó. Ufa! Ela começa a ter prazer com isso. Nossa. Isso eu chamo de auto-sabotagem. Praticamente um bulímico. Esse tipo de situação eu não gosto. Só não vomita. Esse tipo de situação nós não gostamos. É aquela sensação de que você comeu demais é horrível. Não. E quando isso acontece conosco, no outro dia pode ter certeza que nós estaremos dentro totalmente alinhado do nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós aprendemos a ficar em bem-estar. E alimentação saudável te traz bem-estar. Quer ver um outro exercício interessante? Todo mundo reclama. Ai, segunda-feira eu tô quebrado. Tá, mas como é que é seu final de semana? Quebrado. Não, eu descansei. Porque eu tô morto. Tô cansado, eu não tô afim. Eu odeio segunda-feira, não consigo trabalhar. Tá, mas como é que é o seu final de semana? Você descansa? Ah, eu descanso. Tá, mas como é que é? Não, sexta-feira eu vou pra balada, encho a cara, fico até as cinco da manhã, chego em casa, acordo às duas, aí eu fico meio mal-humorado, fico assistindo um pouquinho de televisão, aí eu saio pra balada de novo às dez, volto às seis da manhã do domingo, aí eu passo o dia inteiro dormindo, aí eu não consigo dormir domingo à noite. Tipo, pô, mas você não descansou, você moeu no final de semana, como é que você quer estar segunda-feira, né? E eu costumo falar o seguinte... Não dá tempo pra compor. Exato, e eu costumo falar o seguinte, cara, eu acordo cedo todo dia pra trabalhar, no final de semana eu acordo cedo todo final de semana pra descansar, aí eu descanso mais tempo. Ah, você acorda cedo pra descansar, pra ter mais tempo pra descansar. Pra ter mais tempo livre. A galera inverte tudo, aí troca o dia pela noite. E quando você faz isso, quando você troca o dia pela noite, é como se você estivesse viajando pra um lugar que tem um fuso horário diferente. Eu te falo que a minha fase mais saudável, que eu me sentia melhor, era quando o meu filho tinha acabado de nascer e eu era obrigado a acordar muito cedo, antes dele, fazer minhas coisas, acordava dele, não sei o que, ia dormir cedo porque você tá morrendo de sono. Nossa, como era bom, mas é difícil, né, sempre que você conseguisse, porque parece que vai puxando cada vez mais, mais tarde, não sei o que. Que horas você vai dormir? Depende, né, a gente já até puxou, a gente começava, em média, eu vou dormir entre uma da manhã e três da manhã. Até uma da manhã, ok, três da manhã já me estraga. E você acorda que horas? Dez horas, essa semana toda eu acordei às nove, sempre teve compromisso, independente da hora que foi dormir, então me estragou bastante. Então, isso é ruim por duas razões. Primeiro, porque você dorme menos de sete horas por noite. E segundo, você fala, ah, mas e quando eu durmo sete horas? Você acorda depois das nove da manhã. Entre oito e nove da manhã, você tem pico seu de testosterona, dois terços da testosterona que você produz no dia são liberadas entre as sete e as nove da manhã. E o seu cortisol, ele atinge pico. Realização, parece que você não tá no seu corpo, parece que a sua cabeça saiu pra passear e só o seu pescoço tá andando por aí. Por quê? Você fez uma liberação maciça de hormônio pra você acordar, você não acordou, permaneceu dormindo às custas de muita serotonina que é produzida pra tentar te manter naquela situação pra fazer esse descanso, só que isso dessincroniza completamente o seu dia. E aí, meu amigo, o que vier depois daí... E às vezes a vantagem, então, você acordar meio cansado, mas pra regular teu sono e você ter sono mais cedo. É, o grande problema é o seguinte, se você não consegue dormir mais cedo, você continua devendo aquele horário do sono. O que é uma coisa importante das pessoas saberem? Ah, eu dormi menos uma hora essa noite. Então, se eu dormir hoje no horário, eu vou saudar essa dívida? Não, você vai continuar devendo uma hora. É mesmo? Sim. Não recupera? Não. Porra, então... Você tem que dormir uma hora a mais essa noite também. Então, ou você vai dormir uma hora mais cedo, ou amanhã você acorda uma hora mais tarde. Aí você fala, ah, mas isso faz diferença? Pra caramba, se você dorme uma hora a menos toda noite, todo dia de semana, você tá devendo uma noite de sono por semana. E, Vilela, hoje a gente sabe que a restrição de sono é um dos grandes fatores pra desenvolvimento, por exemplo, de resistência à insulina e diabetes tipo 2. Então, controle de sono, controle do seu descanso, é você saber administrar o seu descanso é super importante. Isso que são coisas que a gente aprende com fisiculturismo. Se você não souber administrar isso, você nunca vai ter um físico trabalhado. Ah, tudo bem. Aí vem o Renato falando assim, ah, musicião porra, porque aí você não dorme, você fala isso, blá 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 blá. Não, mas você tá falando da realidade do que tem que ser, não a realidade médico. Exatamente, exato. Por exemplo, o que ele falou, você tem que dormir à medida que você pode. Por exemplo, deve ter pessoas aqui assistindo o nosso podcast e falam assim, tá, legal, mas eu não consigo dormir esse horário. Eu só tenho 5 horas pra dormir. Paciência. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você tem 5 horas pra dormir, então que faça com que esse sono seja bom. Então, tira o celular um pouco antes. Deixa o seu quarto totalmente escuro. Sistemas de higiene do sono. Permita que essas 5 horas sejam otimizadas. Pra que você tenha boas 5 horas. Você é capaz de viver dormindo 5 horas por noite? Claro que você é capaz. Você é capaz de viver isso. Haverá efeitos colaterais em cima disso? Não sei. Aí depende muito de como você trabalha, seu nível de estresse, ansiedade, ansiedade, se você tomar medicação. A sua alimentação tem uma série de coisas. Eu sou um cara que durma 6 horas por dia. 6, 5 horas e meia. É o tempo que eu tenho. Eu fico bem. Eu fico bem. Agora, se você não está bem, esse é o problema. É aquilo que a gente estava falando antes do podcast. As pessoas falam assim, ah Renato, eu tenho a testosterona baixa. Tá, não é a testosterona baixa no seu exame que vai dizer que você realmente está ruim. São sim os sintomas. Como é que são os seus sintomas? Você se sente bem? Você é sexualmente estativo? Você se sente disposto? Você se sente corajoso pra enfrentar seu dia? Pô, então você tem efeitos de uma testosterona baixa. Ou não. Então é muito... O Muzo falou ali o que ele havia dito, sabe? A prática clínica diz muito. Como o paciente se sente, como a pessoa se sente. Isso é mais importante. Nós temos um relógio, né? Nós temos um relógio metabólico, que é o ciclo circadiano. Então você tem um horário excelente pra acordar entre 6 e 7 horas da manhã. Você tem um horário excelente pra treinar. Você tem um horário excelente pra se alimentar dentro de um relógio metabólico. Então, mas isso não mudou desde o começo do que a gente tava na caverna até hoje? Isso não mudou. A gente continua precisando das mesmas coisas? Ou a gente tá evoluindo pra uma adaptação pra outra coisa? Por causa do nosso... Na verdade, em relação ao ciclo circadiano, não. Não? O seu metabolismo... Você nasceu pra ficar acordado durante o dia. Isso é metabólico. Porque existem liberações de hormônios do seu corpo... Programadas. Programadas e otimizadas de acordo com o dia. O seu corpo começa a produzir hormônios responsáveis... Responsáveis pela sua qualidade do sono quando começa a escurecer. E quando você inverte esse jogo, às vezes você tem que invertir. Pô, você trabalha à noite, cara. Paga a conta. Quando você começa a invertir, o que você vai fazer? Nada. Vai fazer o que o músico falou. Pô, vou tentar dormir 7 horas. Como é que eu vou dormir 7 horas? Escurece o seu quarto. Pede pra família, por favor, gente. Eu trabalho à noite. Silêncio, por favor. Coisas que... Eu já trabalhei à noite. Músico, com certeza, já trabalhou à noite. Eu já trabalhei à noite. Cara, as pessoas não respeitam quem trabalha à noite. Exatamente. É muito foda, cara. Chega de morrer, vai apunindo a porta. Entendeu? Eu ia trabalhar, por exemplo, morava ainda com a minha mãe. Vou lá, não sei o que. Você acorda. Aí a vizinha que mete o som alto. Na minha época ainda tinha o caminhão do gás. Cozinando. Cara, o mundo não foi feito pra que você durma de dia. Então você fica muito puto. Quem tá assistindo esse vídeo aqui, trabalha à noite, sabe, cara. Ele é um injustiçado. E ele vai dormindo picado. Exato. Então qual é o cara do homem à noite que ele chega? Ele chega, por exemplo, pilhadão. Então ele liga uma TV, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele começa, puff. Aí ele dorme. Aí ele acorda pra almoçar. Aí ele acorda pra almoçar, deita no sofá, pra assistir aquela sessão da tarde, puff. Dorme. Aí ele acorda de novo. Cara, fala, Múcia. É uma bosta isso. Não, é terrível. O cara dobe seis horas, mas de duas em duas horas. E a civilização, assim, se você for ver hoje, escutando o que você falou, é fácil a gente analisar que ela não tá preparada nem mais pra gente dormir à noite. Você consegue dormir na claridade da cidade? É. Cara, faz experiência. Você vai pra uma fazenda um final de semana. Porra. Na hora que dá oito da noite, aquilo tá um breu, cara. É muito engraçado. É um breu, cara. E aquilo te dá um sono. Você não tá acostumado com isso. Que aí você fala, cara, deve ser meia-noite. Você olha, oito e vinte e dois. E o clima te força a acordar cedo também. É. Exatamente. O galo, Julião. O galo. Desgraçado, o galo já caiu na janela. O galo já caiu na janela. Aquele sol raiando na janela. Só raiando sem ar condicionado. Não tem clutina blackout? Não tem. Não tem clutina blackout. Não barra nada, cara. Eu vim pra montanha umas duas semanas atrás, cara. Ah, você tava viajando. Fazia tempo que eu não via vagalume, cara. A noite tudo escuro. Só aquelas coisinhas verdes piscando. Eu falei, olha que louco. E aquele céu absurdo. Eu tava atrás. Eu achei... Era tão escuro lá no meio da montanha. Falei, vou ver um ET, cara. E não vimos nada. Não vi nada. Então, mas você já viu a hora que você sentiu sono? Que horas era? Não, a gente dormia cedo e acordava cedo. Então. Não tem como. Isso daí é questão do horário da cidade, cara. Por mais que você se esforce, a cidade não deixa. Eu ia perguntar uma outra coisa. E os espanhóis, tem muito latino que tem essa mania de dormir depois do almoço, a cesta, né? Isso melhoraria? Passamos pra Espanha, cara. Fechar tudo. É. Eles dormem até. É louco, né? Fecha depois do almoço entre uma, duas horas da tarde. Só abre quatro, cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. Cara, você não abre um... Você não acha um restaurante. Você não acha um mercado. Fecha tudo. Nossa. Eles dão a dormir. Depois o europeu quer competir com o chinês como, pai? Ah, não vai. Como é que vai competir? Os chinesinhos trabalhando 14 horas por dia e os espanhóis lá, de borracha lá, dormindo. Como é que vai competir com os chineses, caramba? Mas é, a Argentina também é assim. É, no Uruguai também. A Argentina também fecha a tarde. Mas, por exemplo, eu dormi pouco, eu consigo dar uma recuperadinha depois do almoço ou não tem nada a ver? Esse sono não tem a ver. Pra disposição ajuda. É, né? Agora, metabolicamente falando, não acredito. Depende da quantidade de sono, depende... Tem muitos fatores envolvidos. Você precisa de horas ininterruptas de sono. Porque, o que que acontece? A gente não dorme numa... Existem profundidades do sono, sabe, Vilela? E você não dorme numa mesma profundidade a noite inteira. E o que responde pra uma melhora da qualidade de sono é quantos ciclos em que você superficializa e aprofunda o seu sono, você faz por noite. Em média, uma pessoa precisa de quatro ciclos desses, sendo que eles têm, às vezes, durações diferentes, né? E a maioria deles acontece no final da noite. Então, por exemplo, pra uma pessoa que ela acorda muito cedo, por mais que ela durma cedo, ela vai ter um sono insuficiente. Ah, mas e a pessoa que acorda, que dorme tarde? Então, ela vai ajustar isso? Não, porque ela vai jogar a hora desses ciclos mais densos pra momentos onde já é dia. Onde é oito, nove, dez da manhã. Então, a gente tem um... Pro sono, a gente tem uma curvinho, né? Se você dorme menos do que quatro horas ou mais do que doze horas, você tá sujeito a doenças que aparecem por causa disso. A doença também é ruim, então? Também é ruim. Também é ruim. Mas quando o cara é atleta, dormir umas duas horinhas a mais ajuda muito. É mesmo? Mas aí você tem uma compensação. Porque, por exemplo, todo mundo olha pro cara que era atleta e fala assim, ah, ele precisa de mais treino. Ah, ele precisa de mais comida. Mas ninguém olha pro sono. Exato. E ele precisa de sono. Por quê? Porque ele gastou muita energia? Sim, porque existe uma demanda. Exatamente. O sono, o corpo inteiro tá com a função de reparar... É manutenção, cara. Sim. Principalmente pra quem realiza alta performance em musculação. Imagina a quantidade de tecidos que você tem pra reparar. Duas horinhas depois do treino aí, seria muito bom dormir todo dia, pra quem é atleta. Pra quem é atleta e pra quem não trabalha igual doido como nós, né, Julião? Quem pode. Quem pode, né, Julião? Você falou pra vocês, eu fiz isso segunda-feira que a gente chegou de Rondônia? Um dia só já é legal. Cara, a gente ficou sem dormir de sexta-feira de manhã até domingo meio-dia. Era praticamente uma rave. E domingo até meia-noite, eu não dormi quando cheguei em casa. Eu também não dormi. Então foi domingo até meia-noite. Eu fui dormir e a noite. Meia-noite domingo. Porque o que acontece? Eu cheguei em casa, peguei meu carro, fiz duas garrafas de café, desci pra praia, cheguei em casa, ainda fiquei brincando com os meus dois filhos até meia-noite. Nós acordamos sexta-feira, seis e meia da manhã, e fomos dormir no domingo à meia-noite. Foi uma aventura, cara, pra Rondônia. Foi um plantão, cara. Foi um plantão, exatamente. Foi um plantãozão. O cara, quando tá numa rave, ele tá aditivado pra isso, né? É, é. Esse que é o problema, né? É, cara. O nosso a gente tava a parte de café. Esse café não dá nada. E em Rondônia, a gente trabalhou 12 horas, a gente deu aula das oito da manhã até as oito da noite, quase. Tava calor, mas eu acho que o calor nem atrapalhou tanto, porque a infra do lugar era bem boa. Não, e outra, uma das coisas que motiva a gente é o carinho da galera, né, cara? Foi a energia do pessoal de Porto Velho. Tava lotado, 900 pessoas lá dentro. Muita gente. Não, e a energia do pessoal de Porto Velho foi irada. Então a gente tirou de letra, assim. Só que a hora que bateu o bodão, cara, a gente não conseguia sair. Meu, a gente chegou no hotel, a gente subiu, foi pro quarto, vamos sentar, vamos. A hora que a gente cravou ali, quem falou que a gente levantava pra jantar? Se não, o Renato acordando depois a gente pra ir embora também. Sorte que eu coloquei as coisas pra despertar, senão tu não tava em Rondônia até agora. Ah, certeza. Segunda-feira, aí eu dormi, né? Eu dormi meia-noite, Muzi, coloquei o relógio pra despertar às oito. Coloquei o relógio pra despertar às oito, bati. Fui acordar 11 horas da manhã. Foi quase a mesma coisa comigo. Eu fui dormir entre 11 horas e meia-noite, aí eu acordei às 10 da manhã. Falei, cara, às 10 da manhã. Eu treinei, comi. Você treinou? Treinei. Eu treinei. Porque eu tinha... Cara, eu dormi... Cara, pensa que eu dormi 10 horas seguidas. Cara, eu nunca dormi 10 horas seguidas. Nem eu, nem me lembro. Do jeito que eu acordei, eu acordei e... Eu queria fazer todas as coisas que a gente gosta de fazer de manhã. Eu dormi 10 horas na infância, né? Eu acho que nem na infância. Eu tinha 10 anos quando eu dormi 10 horas. Aí eu acordei alucinado. Falei, já sei, já sei. Fui treinar, comi. Cara, depois que eu comi, tomei o banho, veio um bodão. Aí eu dormi até às quatro da tarde. Cara, quando eu acordei, eu queria treinar tudo de novo. Eu falei, que delícia esse negócio de dormir. Que brinquedo legal, né? O Roberto olhou e eu falei, você gostou, né? De dormir. Porque dormir é bom, né? Porra, cara. Aí eu fui tentar fazer a mesma coisa na terça-feira, mas aí não deu. Porque eu já fui dormir tarde na segunda e já lascou tudo. Cara, eu dormi porque eu tava muito cansado. Mas você acredita que eu não gosto de dormir, cara? Sério? Você se sente mal. Não, parece que eu tô perdendo tempo na vida. Eu sou um cara com uma ansiedade de viver, cara. É um negócio louco que tem em mim, cara. Se eu dormir, eu poderia, dentro hoje, da estrutura que eu tenho de trabalho e tudo, eu poderia acordar mais cedo, mais tarde. Mas, cara... Você poderia dormir 24 horas, senão? Poderia fazer criogenia. Deixa ele congelado durante cinco meses aí. Cara, eu acho uma perda de tempo dormir, cara. Então, eu durmo o mínimo que eu posso ali, dentro da minha qualidade, pra eu me sentir bem, pra minha saúde. Porque o meu negócio é ficar vivo, cara. Acordado. O negócio é ficar acordado. Não sei quanto tempo eu vou viver, né, Julião? Pra acordar, você tem coisa pra fazer. Não, eu sou hiperativo, né? Eu sou uma pessoa hiperativa. Eu sou uma pessoa hiperativa. Eu também, se ficar acordado, tem coisa pra fazer. Hiperativo e orcaholic. É. Exatamente. Se você quer se esconder de mim, vai pra minha casa. Se esconde de mim, cara. Deixa eu falar, cara. Aqui a gente tem em comum aí, nessa corrida presidencial, a gente fez duas lives aí, né, com o Bolsonaro. Aqui foram quantas? Umas duas horas, quase três horas? Foi isso? É, mais ou menos. Ele tinha horário, né? Falaram que era uma hora e meia, acabou sendo bem mais. Umas duas horas e meia. E de vocês lá? Nossa, duas horas e meia também. É isso? Duas horas e por hora. Foi marcado quanto tempo antes? Como foi? Na verdade, foi assim. Uma semana. É, foi marcado uma semana, né? Na verdade, o assessor entrou em contato conosco e, a princípio, o presidente queria conhecer o Mousa e eu. Conhecer. Queria ir, conhecer, seguir a gente ali no Instagram, acompanhava o trabalho e entendia que nós éramos uma referência dentro do fitness brasileiro, dentro da parte... Ele usou o termo saúde e qualidade de vida, né, Mousa? Verdade. Ele falou assim, olha, o presidente veio em vocês duas referências para a parte de saúde e qualidade de vida, ele respeita muito o trabalho que vocês têm e ele gostaria de conhecer vocês. E aí surgiu a ideia, poxa, por que a gente não convida ele para um podcast? E aí nós convidamos ele para um podcast antecipando a situação do seguinte, olha, serão dois profissionais da saúde que gostaria de conversar contigo sobre o esporte que a gente atua, mas acima de tudo representando categorias. A categoria dos profissionais da saúde ligados à atividade física. Então, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e todos os outros profissionais que envolvem a prática de atividade física e ligado à saúde, bem-estar e alta performance, que nós queríamos apresentar para ele um esporte chamado fisiculturismo que nós tínhamos quase certeza que ele não conhecia, porque ele chegou a nós, não pelo fisiculturismo, ele chegou a nós pela comunicação que nós realizamos em relação à saúde e qualidade de vida, mostrando, ajudando as pessoas a melhorarem de alguma forma sua forma de se alimentar, sua forma de viver, tudo. O Muzio com as lives diárias dele, a gente com as nossas postagens no Instagram e o presidente topou, falou, não, tudo bem, eu topo. O Muzio olhou para mim e falou assim, mano, ele topou, cara. E aí, vamos? E aí, nós nos juntamos e, cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, porque nós, que não somos da área política, sabíamos que entraríamos numa situação muito controversa. É, eu vi o ataque. Porque, é, vira briga, entendeu? Pô, você chamou, então é isso. De cara, quando eu comuniquei que nós teríamos uma live com ele, de cara saiu 25 mil inscritos do meu Instagram. 25 mil seguidores. É, o que me surpreendeu. Aí, a gente começou a perceber que, realmente, a situação, havia uma guerra e que não era o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter a oportunidade de... E falar com o atual presidente. Com o cara que é o presidente. Exato. O cara que é o presidente, entendeu? Cara, o representante do Poder Público Federal, ele senta numa mesa para falar com você. Quando que isso aconteceu com o fisiculturista, com o médico, com o profissional de educação física... E por que negar, né? Por que perder essa oportunidade? Como não ir? Como não ir? E a gente entendeu que era uma porta sendo aberta para mostrar esse tipo de esporte, que hoje é mais popular do que o futebol. Não é mais popular das pessoas assistirem, não é mais popular das pessoas admirarem, não é mais popular das pessoas usarem o nome das camisetas dos caras. Só que todo mundo treina. Mais do que estar na escolinha de futebol. Tem mais gente fazendo musculação, mesmo que sem acompanhamento em academia, do que escola de futebol. Com certeza. Na minha época de molecada, todo mundo queria fazer escolinha de futebol. Hoje eu vejo a molecadinha no prédio, todo mundo quer entrar na musculação. Exato. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que me surpreendeu negativamente? Eu e o Renato, a gente sabia que era um momento delicado da política brasileira, era um momento delicado da vida social brasileira, só que estar pronto para o que era o juízo de valores da população, das pessoas, o raciocínio que elas fizessem, tudo bem. O que me surpreendeu negativamente? Observar que integrantes de partidos políticos, pessoas e figuras políticas, pessoas que falavam sobre política, nos criticaram. Então, tem algumas pessoas conhecidas, através de podcasts, através de movimentos, eles fizeram vídeos para a gente no YouTube, na internet. Assim, o que é o raciocínio que eu vejo isso? Falar, caramba, quer dizer que essa gente está precisando tanto de hype, assim, que precisa falar mal da gente para poder conquistar, para chamar atenção para as pessoas que nos seguem. Não é porque eles não estavam falando para eles. Eles estavam falando claramente para ou buscar uma agressão que a gente respondesse, ou para chamar atenção das pessoas que nos seguem. Agora, as pessoas que nos seguem, é muita ingenuidade e talvez muita falta de caráter achar que as pessoas que nos seguem, porque a gente está todo dia com elas nas nossas redes sociais, todo dia dividindo alguma coisa boa ou útil para elas, que essas pessoas, elas iam bater palma para o comportamento dessas figuras. Então, isso me surpreendeu de uma forma muito ruim, assim, me mostrou que a política brasileira, ela tem muito para crescer ainda, inclusive em relação à maturidade das pessoas que hoje se julgam nova política. Falam que são nova política, mas no final de contas, eles têm comportamentos que são comportamentos baixos, né? Lembrando que quem discute ideia, discute uma coisa que é valorosa. É valorosa. Agora, quem discute pessoa, isso é coisa da velha fuxiqueira que fica em cima da porta da cozinha, bisbilhotando a vida alheia. Ah, tem santa paciência. E ano que vem, Lula fala, quero ir no podcast de vocês para falar sobre o mesmo assunto, porque eu estou preocupado. Vocês não vão saber? Claro, ele é o presidente. A galera não entende isso. Ter a oportunidade de você trazer o presidente para dentro de uma mesa e você falar de assuntos que nunca veio à pauta dele, nunca veio. Exato. Sabe um assunto que a gente colocou em pauta? A educação, na educação infantil, trazer base de nutrição, por exemplo. Exato. E é super importante. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, Vilela, o que você está colocando no seu prato? Ela não tem noção do que é uma fonte de carboidrato, proteína e gordura. Ela às vezes sabe multiplicar ângulo, mas ela não sabe decidir o que ela vai comer. Não sabe. Ela decide o que ela vai comer pela palatividade. Ou, quando ela acredita que ela precisa ser saudável, pela origem do alimento. Ah, esse alimento é natural, então ele é saudável, eu como. Tá, mas a nutrição vai muito além disso. Claro. A nutrição você tem quantidade adequada de consumo de proteína ao dia. Existem alimentos que possuem um equilíbrio calórico e existem alimentos que não. Existem alimentos que é só uma fonte de carboidrato e não tem outra fonte ali dentro. Não tem proteína, não tem gordura, não tem nada. Só que as pessoas não têm a menor ideia. Isso foi levado em pauta para ele. E ele achou interessante. Ou educação física, né? Porque aqui não é mais obrigatório. Exatamente. Também levado em pauta. Eu nem sabia isso, não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório. Agora acaba a escola, se ela quiser mantê-la ou não. Nossa. A molecada já chega em casa e só joga videogame o dia inteiro. Já tem um problema com obesidade. Porque na nossa época, minha mãe chegava e metia o pé na gente rua, moleque. Vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai andar de carrinho de rolemã, vai se ralar. Mexa o saco, é. Vai se ralar. Agora os moleques o dia inteiro aqui, ó. Videogame, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante. Chega na educação física, não tem. Que absurdo. Isso foi levado em pauta. Imagina que o curso de educação física, ele é um curso que inclusive, ele tem um direcionamento para o profissional de educação física que vai atuar a escola. Tem matérias específicas. Tem matérias específicas. Totalmente. Quer dizer, você está pegando um curso que tem inclusive um ano a mais para o sujeito ele saber como dar aula para o crescimento físico das pessoas, que vai ser colocado de forma, como que fala? Não obrigatório. Opcional. Exato. Não obrigatório. Cara, tem que treinar, tem que saber o que vai comer. Mas eu fiquei assustado porque, pô, eu conheço vocês, cara, e eu vi o tipo de ataque. É o que você falou, é um ataque pessoal, entendeu? Fora as outras mídias, né? Fora as outras mídias. Nossa, os caras falaram assim, ó. Os caras colocaram, por exemplo, todas as minhas fotos, eu não sei as do Muse, todas as minhas fotos quando colocavam. Sem camisa. Quem vai ser o apresentador? Sem camisa, você viu? Claro. Sem camisa. Porque é uma forma de você diminuir. Diminuir o cara, só sem camisa. Porque tem aquele preconceito. Não tem um profissional da saúde ali. Tem um cara sem camisa, musculoso. E aí, teve um dos artigos, o cara falou assim, ele colocou assim, enfim, levaram o presidente, dois homens musculosos levaram o presidente para um podcast para ensinar ele a falar o Whey Protein. Caramba, tudo o que nós fizemos se resumiu numa brincadeira, porque nós fomos falar da questão, ele, naquela época, ele tinha acabado de reduzir os impostos de suplementos nutricionais. Só que as pessoas não conseguem entender o seguinte. O Whey Protein vai muito além da suplementação esportiva, querido. Hoje, o Whey Protein, ele faz parte de uma série de alimentos. Ele faz parte de nutrição, inclusive, para pessoas que têm problemas seríssimos de doença. Pessoas que estão tratando câncer. Pessoas que têm problemas com nutrição por problemas digestivos, problemas de trato de outros órgãos que fazem parte do processo gastrointestinal. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram em como poder diminuir aquilo para reduzir. Então, era só isso. E muito colocando vocês como bolsonaristas. Não sei o que bolsonarista. Você já coloca uma marca na pessoa. Agora, é a situação que a gente vive. Você vê, as mesmas pessoas que falam que não tem lado, quando você fala uma opinião diferente, eles já colocam você num lado. Do outro lado, é. Quando elas falam que não pode ter julgamento, elas imediatamente te julgam. É assim. É que nós não somos os tipos de pessoas ingênuas, muito menos mal preparadas, que entendem isso. Então, são comentários que... Mas eu vi que vocês levaram de boa também, né? Mas não tem outro jeito. Não tem que fazer. Era o nosso trabalho. Era a nossa função ali naquele momento. Teve uma coisa que me preocupou, sim. Agora eu falo disso. Ameaçaram a minha família. Ameaçaram a minha filha. Isso eu nem sabia. Isso sim. Então, eu deixo ponderação pra vocês, né? Cada um que tem o monopólio da virtude, ameaçar uma criança. É difícil. Sabe? No perfil dela? Não. Telefone, via direct pro meu Instagram, pro da minha mulher. Então, assim... Cara, eu não entendo isso. Essas pessoas que se julgam tão boas assim, elas estão de acordo com isso? Você realmente está de acordo com isso? De você ameaçar a filha de uma pessoa? Sabe? Isso é um negócio que, pra mim, é muito característico de o tipo do que são os extremistas. E, infelizmente, eles têm muita voz. E, infelizmente, uma parte da mídia está do lado extremo. E eu falo por quê? Porque teve um jornal que fez questão de publicar um monte de Twitter meu, falando... Quando as pessoas, elas me provocavam no Twitter, né? E eu respondia pra elas com ponderações válidas, né? Então, elas me cobravam... Ah, mas sua postura é tal, você é médico, você é isso, isso e tal. Então, tá bom. Então, qual é a outra opção? Do que você quer conversar? E é engraçado que, assim, essas mesmas pessoas e essas pessoas, essas figuras políticas que se colocaram nessa situação, não necessariamente que eram candidatos, mas que falam sobre política, principalmente em podcasts, né? Elas... A primeira coisa que elas tentam fazer com você é te desqualificar. É, adiou a menina. Exatamente. Então, assim... Se eu não posso ir no seu argumento, eu tento ir na pessoa. Então, e assim, com palavras de baixo calão, com, sabe, termos, com ofensa, sabe, de uma ignorância, de uma agressividade. E, assim, a gente aguentou firme, falamos, cara, essa é a nossa função, a gente tá falando pelas pessoas que gostam da gente. E, assim, o que que eu... As coisas mais legais também saíram daí, né? O meu Twitter, que, por sinal, né, todo mundo fala... Ah, cancelamento, cancelamento. Saiu de 2 mil seguidores pra 250 mil. Exato. Né? Porque o pessoal fez a gentileza, os haters fizeram a gentileza de avisar... Ah, o Paulo Muzi tá no Twitter. Ele tá no Twitter, né? E teve um cara que falou assim, olha, eu voto pro outro candidato, mas o que o Paulo Muzi já me ajudou até hoje, não me justifica culpar ele. Mas é assim que deveria ser, por separar umas coisas. Ah, o cara é palmeirense, então eu não vou escutar nada que ele fala, não tem nada a ver, cara. Não, cara, mas eu nunca vi uma eleição igual essa. Eu também nunca vi, cara. Um ódio, né? Uma vontade de destruir. E uma divisão, né? É, porque foi 50 a 50. Cara, eu nunca vi isso também. É muita coisa. Então, é uma divisão do país. Ou, teve família que o cara não perguntou se falar, tem gente sem se falar até agora, aparente. Mas pensa uma coisa, eu falei isso pro Bolsonaro e falaria isso pro Lula porque ele tava marcado aqui e não veio. O candidato que ganhasse, e foi o que aconteceu independente de quem fosse, ia governar pra maioria que não votou nele. Porque se você coloca os votos do outro candidato, mais os nulos e o pessoal que não foi votar e não sei o que, dá mais do que ele votou. E se o Bolsonaro ganhasse, ia ser a mesma coisa. Foram 30 milhões de abstenções. É, é muita coisa, cara. Então, se você parar pra ver, teve família que tem parentes a se falar, uma situação muito difícil dessa. A nossa vantagem é que, primeiro, a gente tem experiência. A gente tá nessa estrada há muito tempo. Então, não é a primeira vez que a gente... Não é qualquer pessoa que vai conseguir destruir uma carreira que foi galgada... Exatamente. E segundo, segundo, a gente tinha consciência do que a gente queria. Havia um propósito. Sim. Você sabe qual era o maior propósito? Não era só trazer à mesa as pautas pro presidente. Sabíamos, era sabido que o objetivo ali daquele podcast era a campanha. Claro. Ninguém era o inocente. Ninguém é o inocente. Ninguém é uma criança. Só que você pega uma coisa que ele quer e você coloca... Quando bateu 400 mil pessoas ao vivo, a gente parou ali o podcast, abriu a TV e falou assim, senhor presidente, o senhor conhece um esporte chamado fisiculturismo? Ele, não. O senhor me permite apresentar os melhores atletas hoje do Brasil que estão competindo internacionalmente, representando o país e que milhões de pessoas acompanham esse esporte hoje e através desse esporte se motiva, se inspira pra melhorar uma recomposição corporal, pra perder gordura, pra ganhar um pouco de massa muscular, pra melhorar sua saúde? Pode colocar. E a gente apresentou... Não apresentou pro Bolsonaro. A gente apresentou pra 400 mil pessoas ao vivo. E mais as que... Você sabe a quantidade, as milhares de mensagens que a gente recebia? Que interessante. Não conhecia. Que interessante. Eu tinha preconceito desse esporte. Agora eu vou respeitar. Que interessante. Eu achava que era só um monte de homens de sunga. Eu não sabia que tinha pessoas por trás se inspirando neles. Que interessante. Vou começar a acompanhar. A gente dentro da rede social tem um propósito. E quando você tem um propósito, não é invejoso, hate, pessoa que não gosta de você, que vai mudar o propósito. Toda semana tem alguém, às vezes da nossa categoria, ali ó. Querendo derrubar. Contucando a gente. Só que se você tem um propósito, e que às vezes nem a pessoa enxerga o propósito. Às vezes ela enxerga e depois ela reconhece. Como aconteceu esses dias que eu te mandei. Eu acho que a pessoa não enxerga. De um rapaz. Lembra que eu te mandei? Falei, olha aqui ó. Ah, sim, sim, sim. Aí quando o cara às vezes enxerga o propósito, aí ele reconhece. Mas antes de enxergar, ele te persegue tanto, cara. Então, quando o Muzi e eu conseguimos aquilo, cara. Que é o esporte que a gente acompanha, a gente vive o estilo de vida há tantos anos. Ok. Tá tudo bem. Representamos a categoria. Qual foi a oportunidade que teve dentro de toda a história do Brasil de você bater olho a olho com o presidente e representar? Médico, professor de educação física, nutricionista e fisioterapeuta. Exatamente. Ou mesmo saber da educação física. Presidente só fala sabe com o quê? Globo. Não, não. Com metalúrgico, banqueiro, industrial. Não, e mesmo mídia. É Globo, é Bandeirantes. Eram as grandes mídias. Se você me falar que um dia houve um representante dessa categoria da área da saúde pra ali bater boca com o presidente e cobrar, nunca teve, cara. Essa eleição foi muito diferente por causa disso, cara. E quer saber, eu acho que muita gente falou mal da gente justamente por causa disso. Porque eu acho que a maioria dessas pessoas, e mais, elas queriam estar no nosso lugar. Só que elas não conseguem desenvolver um trabalho de relevância. Exato. Pra poder chamar a atenção do presidente. Porque o presidente fala assim, eu vou num podcast sem pessoas? Não. Ele foi num podcast que tem 4 milhões e meio de inscritos. Eu também tenho que ter algo pra atrair. Nós tínhamos, né, Múcio? Exatamente. E mais que isso. Como aqui os dois candidatos iriam vir aqui. Foi difícil pra caramba de negociação de meses e meses. O Bolsonaro conseguiu vir, o Lula na última semana ia vir também, mas deu problema, não veio. Mas o que você faz tem que ser relevante o suficiente pra que você se interessar vir. Então tem que respeitar. É, não adianta falar, ah, mas ele não vem no meu. Pô, trabalha pra... Você tem 500 inscritos, o cara vai fazer o quê? Não sei, mas... Começou agora. Exatamente. Exatamente. Eu falo que, sabe, e essa questão das pessoas elas enxergarem, porque a mídia vive de mídia. Por isso que às vezes a gente também não suporta olhar noticiário, né, porque... O que que dá notícia? Coisa boa? Não, desgraça. Não, tragédia. Aí você pega e torce o noticiário, sai sangue. Agora, o que que foi uma das críticas melhores que a gente recebeu? Pô, precisava um profissionário de educação física e um médico entrevistar um presidente pra jornalista saber como é que faz o trabalho dele. É. Pô, isso foi um tapa na cara, cara. Porque a gente não precisa da fama. A gente lida com a fama. É diferente. O que a gente tem, e vocês vão me desculpar, a falta de modéstia, né, até porque modéstia eu detesto, porque a modéstia só tem uma intuição, é te controlar, né, você finge que você tá abaixo da pessoa pra conseguir dela o que ela quer. É isso que é modéstia. Então, falsa modéstia é um planasmo. Toda modéstia é falsa, né. O que a gente fala é humildade. É diferente. Que é outro papo. Humildade é o seguinte, não é, ah, eu tenho dinheiro pra comprar uma Porsche, mas eu moro na periferia. Não, é o cara que compra uma Porsche, mas trata o sujeito como se ele ainda morasse na periferia. Entendi. Isso é humildade. A gente tem sucesso, a gente tem humildade, é isso que a gente sabe, o nosso valor. E a gente usou isso em favor de uma categoria que é uma categoria que é abandonada. Ninguém vem falar com a gente. E a galera agradeceu. Muzi de Deus. Nossa Senhora. Ô, toda vez que eu entro em algum lugar, academia, alguma coisa que eu impondo profissional, Renato, obrigado pelo que vocês fizeram. Você e o Muzi fizeram, representaram a gente. A categoria ficou feliz. Então isso vale. Então o propósito foi feito. Representar uma categoria, apresentar um esporte pra milhões de pessoas e, acima de tudo, fazer um podcast respeitoso. 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 Sem ataques. Que foi o mais elogiado. A galera ficava falando que a gente tava... A galera falava que o Muzi e eu estavam entrevistando ele de uma forma mais respeitosa do que jornalistas que são especialistas nisso. Exatamente. É porque o pessoal não entende também que a gente não tem o intuito de deixar uma situação tão horrível que o cara fala, quero ir embora. Tem que ser um bate-papo agradável. Claro que, no caso de vocês, nem tanto. Mas no meu caso, se vocês assistiram, eu dei umas cutucadas. Perguntei algumas coisas que tinham que perguntar. Mas a gente cutucou. Ele cutucou que chamou o ministro. É mesmo? Tem duas vezes que chamou o ministro que ele falou que não conseguia responder. E não, mas a gente cutucou... Mas tudo com educação, né? Com educação. Com jeito de falar. Base. Exato. Com base. Porque foi falado pra gente desde o começo. Falei, olha, se vocês tiverem qualquer pergunta... A gente não fez pauta branca, não. Não. Eles falaram pra gente, se vocês tiverem qualquer pergunta incômoda, podem fazer. Aqui também. E a gente fez. A mesma coisa. Tanto que eu fiz uma pergunta sobre residência médica e eu achei a atitude dele excelente. Porque ele poderia mentir, poderia soltar uma história qualquer. Ele falou, peraí lá. Passar o pé na bola? Exatamente. Ele pegou e falou, peraí lá. Eu vou ligar pro ministro da saúde e você vai falar com o ministro da saúde. Ligou pro cara. Falou pro cara, você tem mais alguma pergunta? Eu falei, não, obrigado. Eu tinha. Mas eu fiquei tão feliz do cara ter me dado essa satisfação. E principalmente, demonstrado humildade. Pô, quem que assume na frente de 400 mil pessoas que não sabe alguma coisa e liga pro ministro? Que é essa a função do cara. Não sei fazer isso. Então, chama alguém que faça. Bom, eu sou médico. Se o meu paciente tem uma lesão de coluna. Eu não sou especialista em coluna. Eu ligo pra um amigo meu que chama Vinícius Benítez ou eu ligo pro Paulo Porto. Eu falo, ó, tô com um problema aqui, o paciente meu tá com um problema de coluna na frente do meu paciente. Por quê? Porque eu não entendo daquilo. E não é minha função entender. Minha função é entender daquilo que eu trabalho, por mais que eu seja capaz de fazer o diagnóstico da doença. E cuido desse jeito. E eu fiquei feliz com isso. E eu acho que muita gente viu isso também. Exato. Perfeito. E o seu, como é que foi? Foi uma coisa assustadora, né? Aqui a gente... Assustadora é chegar com a frota que ele chega, né, meu irmão? Nossa. Meu Deus do céu, é uns 20 homens aqui. Mas foram um dia antes também. Foram, fizeram toda a barredura. Experimentaram, tinha comida lá? Pra eles e pra equipe? Tinha comida pra eles e tinha pra todo mundo. Teve um cara que fazia alguém experimentar as comidas? Não vi. Aqui teve... Eu vi que tinha que analisar procedência, o caramba, quatro. Pegou esses copos aqui. Esses são copos que vão usar? Vão. Ah, então não usamos aqui. Onde estão os outros copos? Foram lá e ele escolheu o copo. É a água, ele que viu a água. Tava a mesa cheia de comida, porque, pô, tive até umas 50 pessoas da equipe. A Fabi, né, coitada, tem que experimentar uma das coisas. E a gente falou que passou, foi a jujuba. A jujuba não foi experimentada. Se tivesse um veneno aí... E ele comeu a jujuba? Comeu pra caralho. Ele pediu o cachorro-quente e não comeu, né? Pra ele, ele pediu o cachorro-quente. Aí a gente comeu. A gente comeu no final. Só comeu a jujuba. É, exatamente. Mas é um esquema absurdo. É um esquema absurdo. Pessoal extremamente profissional, né? Sim. Os caras vêm, pedem licença, vêm aqui. Vêm com o cachorro. Muito educados, nossa. Tinha sniper ou não? Não falaram, né? Eles não falam tudo, né? É, tinha um estagiário aqui deles. A gente ficou tentando tirar as coisas pra ele e não falava tudo. Ele falou que tinha, mas não sabia onde tava. Agora uma coisa interessante. Tinha um monte de oficiais, polícia federal, exército e tal. E todo mundo ali comandando. Não sei se vocês perceberam, se foi aqui também. Daqui a pouco veio uma mocinha desse tamanho, assim. Aqui não teve, teve. Cara, veio uma mocinha de 1,60m. Acho que nem isso. E eles estavam lá, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles lá discutindo. Cara, tinha um cara, um coronelzão. Renome. Do exército, parrudão alto. Já senhor de idade, assim, na casa dos seus quase 60 anos. Do tal, cheio de medalha aqui. O cara da polícia federal, chefão ali, outro de terno ali. E eles papapapá, papapá. Não, vai fazer assim. Daqui a pouco vem uma menina de 1,60m, cara. Vestidinho, chegou e falou assim. Não vai fazer assim coisa nenhuma. É assim acessado. Você lá, você lá. Cara, eles foram tudo. Imagina o tamanho da renda. Eu falei, meu Deus do céu, a baixinha de 1,60m ali. Apavorou todo mundo. Ela apavorou. Ela que manda, não é, Maurício? Ela que manda. Ela chegou, papapá, papapá. Aí o cara, não, tudo bem. Aí o cara do exército foi pra um lado, o cara da federal foi pro outro. O outro, o major. Major, cara. Major foi pra um canto. E ela 1,60m. Aí saiu andando. Eu falei, uou. Que pico. Uou. Baixinha retada ali, velho. Passou o rodo em todo mundo ali. Todo mundo, uau. Falei, caramba. Mas você sabe que tinha um ditado que a gente falava no exército, né? Só tem uma pessoa que manda mais que o general. A mulher de general? É, cara. Cara, você sabe que... Manda quem pode e obedece quem tem, qualquer. Eu tive um coronel. Juízo. Cara, até mandar um abração pra ele. Coronel Oshowski. Ele tava... A gente teve... Ele foi fazer uma comemoração no dia especial lá no exército, no quartel. E aí ele tava organizando a sala, né? Que ia ter o jantar pra gente jantar, né? Tá, coloca isso daqui aqui, coloca isso daqui aqui, coloca isso daqui. Aí ele saiu. De repente, cara. Entra a mulher dele. Que que é isso aqui? Aí o cara... Olha só. Olha eu falando meus amigos, né? Tenente Vinícius. Meu amigo. Meu companheiro de arma. Hoje ele é polícia civil. Aí o Vinícius. Não, senhora. Isso é assim, assim, assim. O Carlinhos tá louco. Vinícius. Faz isso, 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 isso. Cara, mudou um negócio de ponta cabeça. Aí o Vinícius já tava gelado, assim. Cara, de repente. Ela sai. Volta o Coronel Ochozka. Ele olha. Ué, filho? Que porra é isso aqui? Começou a berrar com ele, arrancar os cabelos dele. E quem mandou fazer isso daqui? Coronel, foi a dona fulana. Aí ele... Ah, então pode deixar assim, filho. E saiu. Que maravilhoso, hein? Velho, cara. Que maravilhoso. Deixa quieto. Então... Não, não, não. Não mexe, não. Não, deixa como tá, que tá de boa. Mas falando como mudaram as coisas, vocês não acham incrível o mundo que a gente tá vivendo, cara? Que você não tem mais esse monopólio das grandes mídias e um presidente ou um governador como o Dória veio aqui, ou presidenciáveis como vieram quase todos aqui. Que a gente recebeu. E na minha casa. E na casa de vocês, assim, né, cara? Perdeu essa coisa de você precisar ter uma grande organização pra fazer algo importante, ou alguma coisa que gere notícia, né? Você também entrevistou o Ciro? Sim, veio todo mundo aqui. O Ciro não chega a assistir. Ele é gente boa. Ele tem cara de ser gente boa. Cara, eu vou te falar que, cara, todos os políticos foram gente boa, então não tem que falar. Todos que vieram aqui, né? Sem exceção, cara. Mesmo com a câmera desligada. Exato. A gente tá falando... Não, a gente tá falando... Porque com a câmera você não avalia. Não. O que você tá falando é antes, depois, trocar ideia, comer com a gente... Cumprimentar as pessoas mais humildes, tá? Eu vou prestar atenção só nisso. É. Tem muito influenciador que foi escroto com o funcionário, não é? E os políticos não. Puta, cara, você sabe que isso acontece no consultório, às vezes? É. Gente famosa... Ai, cara. Os caras tratavam mal, velho. Vem aqui comigo, oi, Vilela, não sei o quê. E com ele tratar mal, ele que vai buscar o cara lá na portão... Eu tava nos Estados Unidos, né, Maurício? Eu não vou citar o nome. Tá. Entendeu? Claro, não citar o nome. Mas uma das cantoras mais famosas do Brasil... Opa! Eu tava no condomínio e ela... Eu tava num condomínio em Orlando e ela tem casa nesse condomínio. A Tati tava com a babá da minha filha e a Tati tava treinando. Enquanto a babá tava ali cuidando da minha filha. Aí essa cantora entrou. Quando essa cantora entrou, a babá infartou, cara. Meu Deus do céu, eu sou muito fã dela, não sei o que lá. Isso, aquilo, aquilo, outro. E a Tati... Meu, a Tati é porra louca, né, cara? Então ela vai e já chega em todo mundo mesmo, tal tudo. Aí a Tati viu a aflição da babá, foi na moça e chegou e falou assim... Foi na mulher, né? E falou assim... Não é moça, né? Então ela tá dando os spoiler. Já eliminando uma parte aí de cantoras famosas. Foi na mulher lá e chegou e falou assim... Tudo bem. Quando você terminar seu treino... Falou assim... Quando você terminar seu treino, você pode tirar depois uma foto com aquela moça? Assim? Ela só fez assim. A Tati, mano. Nossa, cara, e a Tati... Nossa, a Tati sendo Tati, a Tati já ficou aquilo, velho. A Tati já queria falar uma pá no ouvido amanhã já. A Tati ficou ali, a Tati treinando e ali. Tava treinando. Aí a mulher terminou o treino dela e a Tati ali. Aí a mulher foi pra porta. Embora. Ah, ah, ah. Ela falou assim... Vai querer tirar foto? A Tati falou, não. Pode ir embora. Boa, mano. Aí ela... Não? Aí eu acho que ela se tocou. É, se tocou. Não, vamos tirar foto. Não, não. Pode ir embora. Aí a pessoa se tocou, entendeu? É. Cara, eu vou dizer... Não importa o lugar onde você estiver. Não importa se você tá de férias, se você tá descansando. O teu papel como figura pública é trazer uma experiência incrível pra pessoa. É verdade. Esse faz parte do seu trabalho. Ela vai lembrar daquilo durante muito tempo. Quantos vídeos nós gravamos por dia? Vários. Eu tenho mais de 7 mil vídeos no YouTube. O Muse tem milhares de vídeos. O Júlio milhares. O Júlio tá no YouTube desde 2011. As pessoas assistem todos os dias a gente. A gente entra na casa das pessoas. Você viu o que aconteceu? Ele jogou uma jujuba. A jujuba bateu. A gente entra na casa das pessoas. E às vezes nós somos os únicos amigos do nicho que nós pertencemos. É. Quando essa pessoa encontra a gente, ela tem um nível de intimidade com a gente que a gente não consegue enxergar. É verdade. Você não entende às vezes, né? Ela tem um nível de intimidade de conhecer. Seu cachorro. Ela é nossa amiga. Seus filhos. Sua forma de dizer. Ela vê seus memes. Ela quer fazer piada com você. É. E aí você chega... Ela faz umas perguntas que você não entende. E seu cachorro melhorou? Você fala... Como ela sabe? Ah, tá. Num vídeo eu falei. E aí você é um cara no YouTube. Aquele cara brincalhão, despojado. Aí a pessoa vem em você. Aí você... Tudo bem? Seco. Posso tirar uma foto? Pô, agora eu tô jantando, cara. Agora não dá. Cara, você acabou... Não é que você perdeu um fã. Você acabou com o coração dessa pessoa. Porque essa pessoa tinha um amigo. Você destruiu a admiração. E ela descobriu que ela não tem um amigo. O nível de decepção que você gera nessa pessoa é muito grande. É. É muito grande. Então, eu acho que o papel de uma figura pública, acima de tudo, é se colocar no lugar da outra pessoa e entender o quanto você entra na vida dessa pessoa. E o quanto isso é responsabilidade. Então, ah, meu, mas a Tati queria meu. Nossa senhora. A Tati chegou em casa... Nossa senhora. Ela quer fazer um boneco de vudu assim, ó. Esfaquear a cantora. Foda. Mas é muito triste, cara. Você sabe que... Isso aconteceu hoje comigo. Você sabe que o meu irmão fez ontem, cara? Eu vi. Cara, esse moleque me chama no celular e ele manda assim, Paulo. O meu irmão nunca me chamou pelo primeiro nome. Eu achei que ele falava, cara... Não é Paulinho? Morreu alguém. Mas ele me chamou, Paulo, preciso que você venha na minha sala assim que você chegar no consultório. Engraçado, quando eu tô falando com ele, ele te chama de Paulinho. Sim. Paulinho na onde, meu Deus do céu? Paulinho na onde, pai? Você ainda vai me chamar de Paulinho, calma. Paulinho. Ele falou, Paulo, tem um gelo já, né? Eu falei, cara, o que esse moleque fez? Ou ele engravidou a namorada, ou tem alguma merda muito grande que ele tá precisando de ajuda, ou ele tá puto comigo. Aí, eu cheguei atrasado no consultório, assim, pra encontrar com ele, cheguei na hora da minha consulta. E aí, ele... Aí eu falei, pô, desculpa, não cheguei na hora da sua consulta, você já dava com o paciente? Ele falou, não, tudo bem. Aí ele aparece na minha sala, no intervalo da minha consulta, e deixa uma coca zero, sabor, baunilha, um negócio que eu nunca vi antes, né? Um negócio doido pra você provar, né? Aí eu falei assim, cara, que negócio irado. Ele, não, eu vim trazer pra você, porque eu sabia que você ia gostar, aí você vai curtir, que é a hora do seu almoço. Aí eu falei, ah, que doce de menino, acho que eu vou comprar um presente pra ele também, né? Aí eu fui tomando a coca. Fui tomando a coca. Lá por uma meia hora, assim, eu comecei a parar de sentir o beiço, a língua e o céu da boca. Aí eu olhei a coca, assim, o filho da mãe do moleque, ele tinha passado anestésico tópico na lata da Coca-Cola inteira. Que filho da puta! Adorei o cara, já. Eu também, eu falei, que gênio, cara. É um genião, cara. Ele fica, ele me chama puto no telefone pra eu achar que ele tá com algum problema, aí ele dá uma aliviada, tipo, olha, uma coquinha aqui. Pra você cair. Cara, eu fiquei, acho que umas duas horas falando assim, cara, porque eu tava com a boca, a língua, o céu da boca e a garganta anestesiada. Puta, não dá ideia pro Paquito, velho. Caramba. Eu ri tanto, cara. Aí eu mandei pra ele assim, você pôs anestesia na minha coca, né, filho da puta? Aí ele, não, não, só na lata. Ele tá ficando bom na zoeira, cara. Mas é bom que tem volta, né? Aí eu cheguei. É, o problema é a volta. Não, vamos deixar esquecer. Vamos deixar esquecer. Deixa esquecer. Aí eu chego hoje no hospital, né, pra operar. Meu, puta cirurgia, é difícil. A gente já, foi a primeira cirurgia que a gente fez de manguito, de tenodese de bíceps com robô hoje. Tanto que a gente vai descrever e publicar, né? Robô em que, como que é? Um robô. Você tem um robô chamado Da Vinci, né? Você opera remotamente. Então, o que que acontece? Pra determinadas áreas que você vai operar o corpo humano, você tem que fazer um corte grande, ou você não tem acesso, porque você não consegue chegar lá. Então, existe um, esse robô, o Da Vinci, ele é um robô dotado de pinças e uma câmera tridimensional, que ele entra só com três buraquinhos no lugar. Então, você faz cirurgia abdominal, você faz, a gente faz algumas cirurgias ortopédicas com ele. Evita um corte grande. Por exemplo, tem uma cirurgia que a gente faz, que é a transferência do grande dorsal, né? As pessoas, às vezes, elas têm uma doença num nervo que chama nervo acessório, perde força do músculo trapézio e a escápula, ela abre e sobe. Então, a pessoa fica assim. Sim. Então, o que a gente faz? A gente tira o grande dorsal, que é esse músculo das costas, ele tá aqui na frente do braço, a gente joga ele pras costas e refaz o posicionamento da escápula. Não, a gente tira ele daqui, dá a inserção dele no úmero e coloca ele na escápula costurando. Só que aí, pra você fazer isso da maneira tradicional, você faz um corte que é do braço até embaixo do peito. Agora, você imagina cortar a sua axila no meio pra cicatrizar. Meu Deus. Imagina a qualidade de pós-operatório. Com o robô, a gente faz três furinhos aqui e já era. E aí, nas costas, faz dois cortinhos e consegue resolver tudo. Câmera e você manipulando como se fosse mão, assim, ou é? Não, são garrinhas, assim. São pinças, né? Você tem duas pinças. Caralho, é muito filme de ficção científica isso. É, é muito filme de ficção científica isso. Eu vi essa matéria de perto. Até porque você fica... Mas você tá no local onde tá acontecendo ou pode ser no outro estado? Sim, a pessoa tá operando. Também pode. É mesmo? Isso é do caralho. Ah, mano. A primeira cirurgia que foi feita dessa foi um cara de Nova York que operou um paciente em Paris. E esse delay que deve ter de... Não faz diferença. A fibra ótica é muito rápido. Você não chega a sentir. Mas aí, o que que faz? Você tem uma cápsula que você entra dentro da cápsula. Cara, parece aquelas coisas do filme do Alien, assim. Você entra, pega num... Tipo num joystick, assim, que é só a ponta dos dedos. E opera com o pé e com as mãos. Nossa! É animal. Mas aí, meu, uma cirurgia super séria. Um negócio que vai virar publicação pra nossa equipe e tal. E, meu, eu entrei na sala cirúrgica. Um dos caras tava lá, olhou pra minha cara. E aí? E a boca? Passou já. Eu falei, meu... O cara sabia. Exatamente o que a Nato tá falando. Ele ainda tava rindo da zoeira do meu irmão. Muito bom, Guilherme Mimuzi. Muito bom. Mas é um perigo ficar essa brincadeira de vida e revida com médico, né? Pô. Daqui a pouco sai um de Samu lá. Que bom. Boa noite, Cinderela. Fala, Aline. Como que tá o Chats aí? O pessoal aqui tá... Tá se divertindo. Tá se divertindo. Ó, o Luíde Simões, ele mandou aqui o seguinte, ó. Aliás, só fazer uma parte. Aquele corte daquela vez que vieram vocês dois sobre o negócio de dar... Ninguém é puro nesse negócio. Cara, aquele negócio aqui. Né? Você me mandou, todo mundo me mandando. Ficou engraçado pra caramba, né? Eu falo, querido, nesse lugar ninguém é puro, não. Cara, aquilo é muito engraçado, cara. Quem não viu esse corte... Manda aí, Lênis. Ó, o Luíde Simões, ele falou aqui o seguinte, ó. O BJJ Bet é o evento de jiu-jitsu que trouxe a nova era para o cenário do esporte. Aí ele fala como eles enxergam o benefício da musculação e a disciplina da arte marcial na formação de um cidadão. Somos fãs... Tem alguma relação? Vocês veem? Não, o Muzi fez jiu-jitsu muito tempo, né? Dois anos. E assim, cara... Um atrapalha o outro em questão de... Porque as metas são diferentes ou não? Não, você... A musculação, ela é base pra qualquer desporto. Então, qualquer desporto que você queira chegar no topo, você vai precisar... Natação... Você vai precisar da musculação como aliada pra performance. Então, ela vai melhorar qualquer performance, independente da área esportiva que você for atuar. Quando você fala do Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que ele tá falando, é o esporte que foi difundido aí pela família Grace e que depois ajudou o Brasil a dominar o cenário esportivo, quando você fala de MMA, que já é o Mix Martial Arts. Mas, cara, na formação de qualquer pessoa, qualquer arte marcial vai ser fundamental pra melhoria do caráter dela, né? Então, a disciplina, aquela coisa de você ter a resiliência, você vai aprender na luta e na musculação. Só que de diferentes formas. Entendeu? Então, a luta, você vai ter um tipo de emprego através do seu mestre. E a musculação é uma coisa mais intrínseca que parte de você. Mas, as duas, você tem essa questão muito bem elucidada ali pelas duas artes. Quando você faz um preparo voltado pro Jiu-Jitsu, associado à musculação, você descobre que você consegue romper características que você dificilmente conseguiria. Então, hoje é possível com o trabalho de musculação. O exemplo maior foi o Royce Grace. Por quê? Com 79 quilos, ele era capaz de derrotar qualquer homem, com 140, 150 quilos. Justamente porque ele tinha um trabalho de musculação voltado para o Jiu-Jitsu, tá? Que fazia com que ele se tornasse um lutador extremo. E isso é uma característica de qualquer lutador que faz a musculação como prática da atividade complementar. Eu acho que a musculação é primordial para qualquer atividade física ser de maior sucesso em qualquer carreira que você defina. Se você pega os maiores lutadores que estão dominando o cenário, que são os russos, você pode ter certeza que a musculação é empregada ali fortemente, desde a infância até a fase final da preparação com a competição. E é uma combinação interessante, né? O Fabrício Bosco, que é um professor profissional de educação física, ele postou um trabalho essa semana passada que saiu no European Journal of Sports Science de 2020, que é sobre o Jiu-Jitsu. Então, em cinco meses do cara praticando o Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ele melhorava a capacidade social, pró-social e de autocontrole. Ou seja, é o cara que realmente, quando ele domina uma arte marcial, ele tem mais autoconfiança. Essa autoconfiança, como que ela reflete? Num cara mais violento? Não, num cara que tem mais segurança e, portanto, ele tem mais controle e tem mais habilidade social skills. Então, quer dizer, isso a gente tem hoje background científico pra afirmar. Antes, a gente podia falar da época que eu era lutador e falar, cara, mas a gente não é briguendo, a gente não sai caçando pé. Ao contrário, a gente fode de problema. Quando a gente vê um problema, a gente, vamos, calma, vamos afastar, vamos separar, sai pra lá. Ah, mas tem gente, cara, mas tem gente de todo jeito. Quando você fala da massa, né, isso daí, isso daí acontece. Agora, o que eu acho que é legal também você falar, Julião, é que às vezes a gente tem caras que querem fazer musculação, acertar o físico no nível de um atleta e querem usar um esporte como forma de aeróbico ou de secar. Seria legal você comentar um pouquinho isso. Não só o Gil, né, mas o cara faz, ah, faço musculação, faço Muay Thai pra secar, etc. É como atividade complementar, então vamos imaginar agora o contrário, que a pessoa tem como atividade primordial musculação e a atividade secundária uma luta. Ajuda? Ajuda. Mas o que que acontece? Dependendo do grau que você tenha dentro da luta, você acaba trazendo lesões. É. Se você fizer as duas atividades em altíssima intensidade. Então, quer fazer o jiu-jitsu, quer fazer qualquer outra luta como complementar ao trabalho feito dentro da sala de musculação, pode ser feito. Mas isso precisa ser uma prática muito bem definida com um grupo fechado de pessoas que você conhece muito bem, geralmente amigos. Porque quando você abre demais, quando você parte pro meio mais competitivo, você tá muito suscetível à lesão. Exatamente por quê? Porque você vai praticar a luta com pessoas que, às vezes, não têm o mesmo nível técnico que você e acaba por, através de um acidente, promovendo uma lesão. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. O condicionamento feito através da luta, ele é muito bem-vindo, mas tem que ser muito bem direcionado também pelo professor. Caso contrário, se torna lesivo. Faz sentido total. Fala, Lenny. O pessoal tá comentando aqui também do óculos do Júlio. Tá falando que tá aparecendo com o Blade. Galera, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nossa. Tô com um bifão aqui, Muzi. Explica aí pra galera o que é um terçol. Então, esse daí, na verdade, a gente chama de ordeolo. Só que inflamou, ele fez uma blefarite e agora tem que tratar. E é incômodo, né? Ele inventa umas palavras. Ah, tá com blefarite. Ele inventou agora esse negócio. É pra ninguém entender. É pra ninguém falar, é uma blefarite. Porra, o cara tá jogando pôquer. Fala, vou dar uma blefarite agora. É bom, ele chega no trabalho e fala, tô com blefarite. O cara dá um passo pra trás e fala, vai pra casa, porra. Tá blefarite. Parece grave, né? Dá certo, dá certo. É um blefarite inflamado. Tem que ter um tipo de terçol, é isso? É, a gente... O nome certo é ordeolo, né? Ah, tá. É, esse que é o nome. E aí, inflama a pálpebra. E aí, fica inchado, fica incômodo, né? Então... Aí, eu fumei e uso óculos pra dar desculpa. É isso que com certeza que o cara pensou lá, né? Com certeza. Com certeza. Se ele segue um pouco o júri... Se é isso que vocês querem saber, é isso. É isso, pronto. Não, agora vai ter gente fumando e falando, não, não, tô com blefarite. É. Vai procurar teu CID, né? BLEFARITE, galera. Qual que é o CID de blefarite? Pera aí. Fala aí, Lênis. Ó, o Luan falou o seguinte aqui. Eu queria agradecer esses três monstros por vocês estarem me ajudando a mudar meus hábitos. Eu já sofri muito com o meu peso. Cheguei a pesar 98 quilos com 1,80m devido a doenças. Cheguei a 67. Hoje treino inspirado por vocês. Já estou em 74. Parabéns, meu. Caralho, 1,80m é 67 quilos? Caramba. Eu comecei a treinar com 64. É? Eu com 63. Olha só, cara. Mano. 1,84m, 64 quilos. Quanto você pesava? Era só a cabeça. 96. Porra. O Renato já era o contrário. Era da escola, né? Exatamente. Outra escola. Era magrelões. Escola dos magros, escola dos gordinhos. Eu era da escola que comia ração de cachorro, cara. É mesmo. Sério, minha mãe parou... Minha mãe... Por que, Renato, ração de cachorro? É o seguinte, eu comia pra caramba. E minha mãe... Por isso que você deu tanto trabalho na adolescência? Minha mãe era linha dura, cara. Então... Por isso que você deu tanto trabalho na adolescência? Pode ser. Cachorrão. Cachorrão. Nossa. Que cachorro que Renato seria, velho? Pô, é mesmo, né? Cara, bulldog francês. É, eu pensei isso. Bulldog francês, cara. É elegante. Acho que é um bom e velho vira-lata. Eu também acho. Aqueles que mexem no lixo. Vem vira-lata mesmo. Aqueles que mexem em qualquer lixo. Só colocaram uma roupa nele, mas... Mas é um vira-lata do caralho. Deram banho, pentear. Deram banho, arrumar. Mas a alma é de vira-lata, não adianta. É aquele vira-lata de rico, mas continua sendo vira-lata. É vira-lata, não adianta. Ele meio mentido, mas é um vira-lata, né? Se pegar, se soltar, vai rolar na carniça. Se escapar do apartamento de cobertura, vai direto para a carniça. Esse mexe no lixo. Vai direto para o lixo. Sem coleira, ele mexe no lixo. Caramelo, né? Corre atrás de moto. 1% ódio, 99, tremedeira, né? É certo, é certo. Mas qual é essa história da... É que eu era gordinho. E minha mãe era muito linhadura. Minha mãe, cara, ela tinha um chaveiro na cozinha. Tu dava choque? Com três cintas. Três cintas penduradas. Cada cinta era para um delito. Delitos leves, uma cinta de tira fina. Delitos leves. Delitos médios ali, ela tinha uma cinta grossa. E delitos graves, ela batia com a fivela da outra cinta. Entendeu? Era ali, entendeu? O judiciário era bravo ali. Como que ela decidiu que era um delito leve? Dependia do humor dela do dia. Não tinha argumentação. Dependia do humor dela do dia, qualquer delito era grave. E não tinha advogado de defesa, né? Não, não, entendeu? Ela era tipo um imperador chinês, entendeu? Nem direito dos filhos. Nada. Entendeu? Ou então, por exemplo, ela pedia para desligar a TV e vir almoçar. E a gente ficava enrolando, delito leve. Ela já vinha com a cinta, dava duas cintas, todo mundo sentava na mesa e acabou. É incrível como vocês iam... Se eu brigasse com o meu irmão, eu brigava muito com o meu irmão. A gente era grudado. Tinha quatro linhas de ferência. Então a gente brigava e se juntava. Brigava, ela já vinha no meio ali com a cinta média, já dava no meio assim, ó. Aí você parava, deu o cachorro assim. Onde pegar, pegou. E aí, delito grave, se a gente continuasse brigando, ela usou a primeira e a segunda. Era a terceira instância, entendeu? Aí quando ia para a terceira instância, era cruel, cara. E você, como que você é hoje na tua casa? Eu sou muito tranquilo. Na verdade é o seguinte, em casa, com os meus dois filhos, né? Com o Gui, que tem 23, e com o Tales, eles sabem no olhar. Que eu acho que é pior, né? É, no olhar e no tom de voz. Então, por exemplo, todos os meus dois filhos, eu só precisei alterar o tom de voz. Por exemplo, mas eles estão tocando terror ali e tudo tal. Aí eu falo assim, chega, chega, agora chega. Aí eles, para. Mas por quê? Porque você tem que ter tolerância. Então a minha alteração de tom de voz não é para tudo. Então ele sabe, opa. Entendeu? Então já foi. Então eu deixo, tenho muita liberdade, deixo de brincar. Ah, tá bagunçado, bagunça, depois guarda. A única coisa assim, ah, bagunçou tudo, bagunçou. Depois, não, agora você vai guardar, entendeu? Tudo tal, não tem. E aí eu vou tirando o saldo da cara dele. Não, eu não vou guardar. Não, você vem guardar, tal, tudo. Aí eu vou brincando com ele, fazendo brincadeira e vou ensinando. Então para alterar o tom de voz, ele sabe que é só o tom de voz. Não precisa mais nada do que isso. E a Tátia no meio disso? A Tátia é aquela que fica falando, sabe? Fica o dia inteiro falando. Eu já falei. Ele prefere que eu altere. Eu acho que ele prefere apanhar da Tátia, entendeu? Sabe aquela mãe que fica falando o dia inteiro no ouvido que o filho fez? Ela fala assim, me bate, mãe. Pelo amor de Deus. Mas para de falar, não aguento mais. Me bate, me bate de falar. Vem com a cinta, né? Toma a cinta. Me bate, vamos resolver essa treta logo. A tortura é a palavra. Vamos resolver. O amor de Deus. Mas me bate, porque eu não aguento mais você falar. A Tátia, ela vai falando, entendeu? É jeito dela. Eu não. Eu fico na minha. Eu era gordinho e minha mãe falou assim, pô, esse moleque está engordando demais, eu tenho que tirar a comida desse menino. Aí ela cortou o pão de manhã. Por exemplo, tipo, comia três e ela deixou eu comer um só. Eu ficava morrendo de fome, cara. Entendeu? Pô, e assim, qual era a minha refeição? Era pão e leite de manhã. Cara, isso dá uma fome, cara. Um pão francês com leite é fome fatal, cara. É açúcar simples ali, muito rápido. Na hora do almoço, minha mãe fazia arroz, feijão, um vegetal. E a proteína do almoço geralmente era ovo. Então, comia. Aí, do horário do almoço, minha mãe fazia um lanche na tarde pra gente, que era pão e leite. Ela cortou esse meu lanche. Porque eu tava engordando muito. E aí, tinha que pular pra janta. Cara, da meio-dia, a gente jantava, era exatamente às sete horas da noite, que era o horário que meu pai chegava, tomava banho e chegava em casa. Nesse gap, eu comecei a sentir muita fome. E não tinha o que comer. Aí, eu comecei a comer a ração do cachorro, cara. Mano, que fome. Tô falando sério. Caraca. E aí, o que acontece? Minha mãe começou a perceber que a ração do cachorro começou a acabar muito rápido. Aí, ela falou assim, não é possível que esse moleque tá comendo a ração de cachorro, cara. Não é possível. O cara trancou a ração de cachorro também. Não. E o cachorro falou no meio. Passou o cadeado da ração. O cachorro fazendo assim. O cachorro tá magrinho, tadinho. Porque ela falou, esse cachorro tá comendo muito, eu vou diminuir a ração. O cachorro. Pelo amor de Deus. O cachorro. E aquele cara ali tá acabando com a ração. Me salva. Ele chegava lá, o cachorro já tava... O cachorro num low carb fudido. O cachorro com as costelas de fora, velho. Só o osso, tadinho. E a minha mãe falava assim, desgraça. Tirei dois pão desse moleque de manhã. Cortei o café da tarde. Essa desgraça tá engordando cada vez mais. Esse moleque tem algum problema metabólico, né? O cachorro tá fazendo o cachorro. Cadê o seu cachorro, cara? O cachorro na centagênica lá sofrendo, que era barbaridade. Só tinha tido o delegado Bruno nessa época. Se não, eu tava fazendo isso. Tava eu fazendo o preço pelo delegado Bruno. Tá comendo a ração do cachorro. E aí, cara, bom, eu tô falando de 10 anos de idade, né? 9, 10 anos de idade. Faz tempo, hein? Aí minha mãe falou assim, não é possível que esse moleque tá comendo a ração do cachorro, cara. Não é possível. Faz tempo, hein, velho. Aí o que ela fez? Ela ficou um dia na espreita. 1942. Ah, se lascar, Júlio. Olha o novinho. Minha mãe. Em três anos a diferença de mim, caralho. Segunda Guerra Mundial, cara. O que minha mãe fez? Minha mãe ficou na espreita, cara. Ela ficou na espreita. Só prestando atenção. Quando ela me viu nos fundos, ela ficou perto da porta. Aí eu abri, velho. Quando eu abri o saco de ração, cara, só senti a pancada. Pau! Pau! Mas ela me deu uma surra. A cacinha tá mais grossa. Claro. Mas ela me deu uma surra, cara. Comeram ração do cachorro! Que medo! Ah, isso mesmo. Ficou inconformada, né, cara? Ela me devolveu o pão, pelo menos. É, pelo menos. Que bom. Ela me devolveu o pão. E qual é o gosto? Dá pra comer aquele negócio? Tem um gosto de bolacha? O que que é? Você cagou bolinha, né? Seco? Cagou bolinha também, né? Cagou bolinha igual cachorro. Cabelo ficou bom. Cabelo ficou bom, muita fibra. Sabe que ração de cachorro tem muita proteína e gordura, né? Gordura? Bastante gordura. Nossa, só de resto de gordura. Não é tanto carboidrato. É mais proteína e gordura. É muita proteína e gordura. E fibra bruta. É muita fibra bruta. Que é uma fibra que você realmente solta rápido. Cara, eu vou falar. Eu não posso te culpar, não. Porque esses dias eu tava colocando ração pro gato. Eu falei assim, cara, que gosto que tem esse negócio. Cara, velho. Você provou? Não, eu peguei umas bolinhas na dieta também. Roubei dos gatos. Você pegou umas bolinhas? Rebeu? 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 Estamos vindo, cara. Só que foi agora, tá? Que você comeu. Foi, foi. Aí os caras... Eu quero ficar do tamanho dos caras. Eu vou comer ração do gato também. Todo mundo agora direto no pet. Ração de gato. Você também come. É salsicha, só que eles não põem farinha, velho. Me vê uma e-proteína e uma ração de gato. É aquilo lá, velho. É resto. A salsicha é resto de coisa? É. Então, salsicha é carne mecanicamente separada. Você não sabe o que é isso? Não. Resto. Cara, isso é o seguinte. Cabeça, carcaça. Mecânica é porque faz tudo por um moedor. Eles pegam os ossos da carcaça e eles raspam... Você sabe o que é periósteo? Não. É uma membrana que fica em cima do osso e que está ligada na carne. Então, eles pegam periósteo, resto de ligamento, pega linfonodo... Pega pescoço. É, carne de pescoço. Carne assim, breuba de pescoço. Mói tudo e aí tem uns negócios de moedor. Aí entra amido de milho. Dependendo do embutido, vai entrar nitrato de sódio, nitrato de sódio. Salsicha, então. Mentira. Vai sim. Isso é pedir um cachorro quente. Mentira. Não tem moral nenhum. Se vacilar hoje mesmo. Hoje mesmo, né? A única diferença é que você vai olhar para a salsicha e falar assim... Cabeça de frango. Porque você é tão gostosa. Eu vi uma matéria. Não sei se era aquelas matérias para você ler que cada cachorro quente você come, não sei quantos minutos de vida, se tem alguma coisa a ver isso. É a menos de vida. Cada cachorro quente... Cada salsicha que você come é tantos minutos a menos de vida. Caramba, eu vou te falar... Qual é o problema? Eu vou te falar porque eles usam muito a questão da salsicha. A questão da salsicha são os nitritos. São conservantes. Nitrito de sódio e nitrato de sódio. É que vai ir nos embutidos. É normal que vai ser embutidos. E tem já bastante estudo, bastante trabalho em cima disso na questão de outros problemas de saúde, como câncer, substâncias acumulativas e tal. Mas a grande verdade é que não tem nada com muita evidência. Porque o dia que tiver com muita evidência, você não vai poder entrar mais para a indústria. Exato. Entendeu? Se tiver uma prova... Não, não tem. Você tem órgãos, por exemplo, como a Vigilância Sanitária e o FDA que ficam em cima disso. E o FDA está alguns anos à frente da gente. Então, claro, não é normal você acreditar que alimentos tenham uma série de substâncias químicas, compostos químicos. Mas evidência científica mesmo, estudo, não tem. Agora, também tem que ver quantos anos a gente precisa disso, né? É. Embutido é salsicha, salame... Embutido é salsicha, salame, mortadela, presunto... Puta, a mortadela é muito boa, né? Cara, que merda. Eu gosto de mortadela. Sim, mortadela é uma merda, cara. É ruim? É uma merda. Você não gosta? Não, é uma merda quando você vê o preparo. É mesmo? É. É que, na verdade, é o seguinte. Tudo vai muito da estrutura tecnológica da empresa. Então, se você tiver, por exemplo, querendo o pessoal falar, carne de porco tem riscos à saúde, tudo bem, se você comprar no tio que cria porco, é uma situação. Se você comprar de uma indústria frigorífica grande, ela tem controle de qualidade. Existe controle de qualidade. Eu trabalhei muito tempo em laboratório de bromatologia, que faz análise e pesquisa de alimentos. E o controle de qualidade é severo. Leite, por exemplo. Você sabia que todo leite tem água? Não é água? Todo leite vai água. Não pensa que aquele leite que sai da vaca chega na tua mesa. Todo leite vai água. Agora, a quantidade de água que vai no leite, ela é controlada através de um aparelho chamado crioscopia. Um ponto de congelamento. Você congela o leite e aí você tem um índice de quantidade de água a ser adicionada. Mas todo leite vai água. Todo leite é aguado. Não pense você que aquele leite que sai da vaquinha é o mesmo leite que você chega na tua casa. Não chega. Todos têm água. Que ele é muito mais grosso. É. Leite longa vida. Ele tem produto químico. Porque ele precisa de um estabilizante da proteína. Geralmente é citrato de sódio. É uma substância química como você vai encontrar a substância química no embutido. Ah, mas o nitrito é muito mais perigoso do que o citrato de sódio? Teoricamente sim, porque você já tem estudos ali tratando de nitrito de sódio, mantendo ele, entendeu, como residual dentro do seu organismo. Mas, será que alguém parou pra fazer estudo de como os citratos e outros componentes vão se comportar no seu corpo? Então, se você quer sair disso, é muito engraçado a pessoa tomar um leite longa vida e comer um alimento orgânico, né? Exatamente. E esse papo do orgânico versus... O orgânico é um negócio perigoso, né, cara? Porque aqui no Brasil ainda está bem embrionário. Então, tem muita gente pagando por orgânico e comprando um produto normal, cara. É mesmo? O que define orgânico? Orgânico é aquele alimento que não tem nenhum tipo de defensivo agrícola. Não é a questão do adubo, é a questão do defensivo. Substâncias químicas que você adiciona pra acelerar o processo de crescimento ou proteger ele de pragas. Então, isso é muito complicado, porque o custo operacional é muito alto, o tempo de cultivo é muito longo, o preparo é muito complexo, você tem uma perda, porque a praga aparece, então você tem uma perda muito grande. Então, fazer esse tipo de cultivo, garantir esse tipo de cultivo e você achar que você está comprando isso da forma correta, cara... Não, pra você alimentar muita gente com alimento orgânico é quase inviável, pelo menos hoje em dia, né? Por que se liberou os transgênicos? Por quê? Porque as pessoas têm fome, caramba! O transgênico é uma forma de você evitar bastante desses problemas, alimentos mais fortes? Não, o transgênico é uma forma de você conseguir aumentar o nível de seu cultivo e evitar a fome das pessoas. Entendeu? É, exatamente. Não, e transgênia é uma coisa que você tem uma série de formas de entender. Por exemplo, já comemos nectarina? Já. Nectarina é um transgênero. Você pega um galho de ameixeira e mistura com uma pessegueira e vira uma nectarina. Então, a gente faz transgênico desde muito tempo, né? Mas quando bateu na soja, você já mexe com outros interesses, aí já arrepia um monte de coisa. Exatamente, exatamente. A hora que bate interesse financeiro, que é o que move as pessoas, aí opa... Aí já começa a levantar uma série de polêmicas. E o povo morrendo de fome, não, mas não pode ter semente transgênica. Caceta, mas as pessoas têm fome, cara. A semente transgênica, ela resiste mais? Ela é alterada para ser mais forte ou para conseguir plantar mais? Eu acho que ela é mais resistente. Eu acho que você tem alternativas de produção em escala. Mas aí você vai entrar numa série de conceitos que, por exemplo, não é a nossa área, não é o que a gente domina. E aí a gente vai acabar, de repente, até entrando em outras questões filosóficas. O que eu posso te garantir é o seguinte, que a maioria dos alimentos que chegam na sua mesa, ele tem algum tipo de ação química, ou para preservar, ou para conservar, ou para cultivar, ou para, acima de tudo, formular. Ou para ser mais agradável aos olhos ou ao paladar. Para formular, por exemplo. Refrigerante, por exemplo. Refrigerante é um monte de substância química misturada com água ou com gás. Aí eu vou te falar, refrigerante zero prejudica a minha dieta? Não, não posso ser hipócrita e falar que vai prejudicar a sua dieta. Não vai prejudicar a sua dieta, porque a dieta é ligada em questões de níveis calóricos. Quantas calorias você consome por dia versus quantas calorias você gasta por dia. Não vai prejudicar a sua dieta. Agora, como é que o nutricionista vai falar para você? Pode tomar refrigerante à vontade. Cara, é uma série de substâncias químicas que tem lá dentro. Antético. Só que o problema é que às vezes a pessoa tira o refrigerante e coloca suco de caixinha. Aí ferrou. Cara, cheio de açúcar. Colocar aquela palavra lá, néctar de frutas. Açúcar. Açúcar. Ah, é? Açúcar, cara. É o grande problema do mundo atual. São os eufemismos, né? É. Então, vamos chamar as coisas por coisas mais leves. Néctar, nome bonito, né, cara? Néctar da fruta. É açúcar. É açúcar, cara. É o açúcar da fruta mais o açúcar sacarose, o disacarídeo, açúcar da cana adicionado. Açúcar mais açúcar. Mas você acha que você é saudável porque você não está tomando refrigerante. E não, né? É o contrário. Todas as substâncias químicas presentes no refrigerante, entre aspas, não deverão ser saudáveis para você. Mas todas aquelas substâncias químicas adicionadas no refrigerante tem validação dentro dos maiores órgãos do planeta. Ninguém vai botar veneno para você tomar. Todas aquelas substâncias químicas fazem parte de uma classificação, de uma lista positiva que você pode utilizar como ingrediente. E às vezes aquele ingrediente do refrigerante está em outro alimento que está na sua dispensa. Abre o seu biscoito recheado da sua preferência e vai ver quantas substâncias químicas tem lá dentro. Tem fosfatos, tem citratos, tem uma série de substâncias químicas para melhorar o quê? Para melhorar a consistência. Para manter ele durinho, crocante. Para manter ele estável. Aliás, se você não viu... Pão integral também tem, cara. Vai ver a quantidade de substâncias químicas tem no pão integral. Ué, compra um pão francês. Você come agora. Se você deixar ele de manhã para de noite, ele já não é mais o mesmo cara. Não. E o pão integral, quantos dias fica na tua casa? Dias. Dias. Você acha que o papa benzeu aquele pão? E aí ele ficou bom? Milagroso. É cheio de substância química, querido. A fada do integral. Talvez mais substância química do que no refrigerante que você toma. Não estou defendendo o refrigerante. Eu estou dizendo que as pessoas realizam terrorismo alimentar. Não pode refrigerante e aí toma o suco. O que nós defendemos aqui? Doutor Paulo Muzi, Júlio Balestrin, eu, para os nossos seguidores. Pelo menos 80% da sua alimentação tem alimentos naturais e saudáveis. Comida, né? Comida de verdade. Arroz, feijão. É, cara, feijão é um ótimo alimento. É? Tira da tua cabeça de que arroz e feijão engorda. Eu quero ver você engordar com arroz e feijão. Ah, Renato, é porque você não viu o tamanho do meu prato de arroz e feijão. Tá, mas você faz cinco pratos desse por dia. Essa lenda de arroz e feijão engorda, até hoje eu escuto. Não tem sentido. É mesmo? Que menor sentido. Todo dia. Não, eu teria que comer demais. O problema não é o arroz e feijão que você come. O problema é o que você come junto. Exatamente. Então, coma alimentos saudáveis. Coma alimentos naturais. Renato, eu não sei que é alimento saudável. Cara, é aquilo que você vai ter que a sua natureza te entrega. Arroz, feijão, vegetais, frutas, carne, frango, ovo, peixe. Aí, esses 20% que você fala, Renato, esses 20% colocam um chocolate meio amargo, um chocolatinho 70%. Ah, Renato, eu não gosto de chocolate meio amargo, gosto de chocolate ao leite. Tudo bem. Não são 30, 40 gramas de um chocolate ao leite que vai estragar a sua dieta. Agora, você vê o que é a falta de claridade para as pessoas, de transparência. O que muito paciente reclama para a gente, por exemplo, quando ele volta de viagem? Ah, a gente vai elaborar a dieta assim. Ah, mas eu não vou engordar comendo comida? Eu falei, então, mas final de semana você está bebendo? Estou. Está comendo pizza? Estou. Está tomando sorvete? Estou. Está comendo açúcar? Estou. Então, o que vai engordar não é o final de semana das cagadas que você está comendo. É justamente o arroz e feijão que você está comendo na semana. É. É, né? Eu falei, então. Aí, você quer que eu abaixe a quantidade de comida para você continuar fazendo essas besteiras? Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Então, a gente traz para a situação que eu falo, meu amigo. Se você quiser fazer isso, você vai passar fome durante a semana. E no final de semana, você vai comer o triplo dessas coisas que vão colocar o teu projeto, o teu objetivo em risco. Eu vejo no Instagram várias... Virela, você gosta de salame? Pra caralho. Gosta de queijo? Sim. Pãozinho francês quentinho? Nossa. Se eu colocar pela manhã para você, dois pãezinhos bonitos... Saindo do... Quentinho. Coberto de queijo, salame, recheadão e um copão de café com leite. Você traça esses dois pães fácil? Fechou. Esses dois pães, mais esse café com leite, com esse monte de salame, um monte de queijo, vai te ofertar, por exemplo, vamos dizer que é aproximadamente 900 calorias. Tá. Aí eu vou pegar essas 900 calorias e vou colocar para você com aveia, iogurte, frutas, ovos e uma série de outros alimentos que têm uma densidade calórica menor. Cara, com um terço desses alimentos, você fala assim, cara, não aguento mais comer. De quantidade? É. É mesmo? Você não vai dar conta. É disso que o Gusto está falando. O volume é muito diferente. As pessoas, elas se impressionam com o volume, mas o problema é que a maior parte das calorias estão em alimentos de alta densidade calórica, que é o quê? Pequenas porções, muitas calorias. Cara, dois pãezinhos desses com esse café com leite vai te ofertar 900 calorias. Nossa. Só que se você pegar 100 gramas de morango, 100 gramas de morango, vai te ofertar aproximadamente 40 calorias. Só? Só. Daria para você comer meio quilo de morango, tranquilamente. 100 gramas de arroz te oferta menos de 140 calorias. 100 gramas, uma escumadeira e as pessoas, não, não vou comer arroz. Não, arroz não. Me dá o seu frango e salada. Arroz não, arroz não. Tá, você não come o arroz, mas come a torta holandesa. Aí a torta holandesa tem 450 calorias, porra. Minha culpa é do arroz. Mas faz sentido, faz sentido. Ovo. Eu gosto muito de ovo. Ovo tem problema se comer? Não. Dois, três ovos. Três ovos vai te ajudar em muitas coisas. Primeiro, saciedade. Comeu ovo pela manhã. Tem um estudo. Eu acho que o Múcio já pegou estudo dos isocalóricos. Pegaram duas populações ali. 350 calorias. Uma feita apenas de carboidrato. Outra, grupo, baseado em proteína. Não conheço. Café da manhã. Chegou no almoço. O grupo que consumiu proteína fez um prato modesto. O grupo que comeu as mesmas quantidades em calorias de carboidrato estava morrendo de fome. Então, quando você coloca ovos pela manhã, você garante que o seu almoço vai ser mais tranquilo. Porque a proteína termodinâmica te ajuda a queimar calorias no processo digestivo. Ela te ajuda a queimar calorias. A proteína da saciedade, porque ela tem um processo enzimático digestivo mais complicado. E isso vai fazendo com que você tenha ali a sensação de que você está alimentado. Proteína tem taxa para você bater no dia. Pelo menos 1.6 vezes quilo corporal. As pessoas não batem proteína, cara. Porque o carboidrato é muito fácil. Não é, Julião? Dificilmente bate proteína. Ninguém come. É fácil achar o carboidrato. É fácil. A pessoa come 100 gramas de frango ou peixe no almoço e já está satisfeita. Verdade. E 100 gramas na janta. Vamos supor aí que a pessoa consome, vai, o máximo aí, 50 gramas de proteína por dia. Julião, olha lá, viu, Julião. Olha lá, mamãe do brasileiro. De manhã, qual o café da manhã do brasileiro? Pão na chapa e café com leite. Carboidrato e gordura. Você zerou proteína e tem 10 gramas. Carboidrato e gordura. Tem nada de proteína. Nada. Na hora do almoço, qual é o almoço do brasileiro? Arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Qual é o mais caro desse prato? Caro que você fala do quê? De grana. Qual é o mais caro? É o bife. Quem vai vir em menor quantidade? O bife. E onde está a proteína? No bife. À tarde. Alguém vai comer uma fonte de proteína à tarde? Você começa a imaginar. Uma coxinha. Um misto. Um misto. Uma coxinha. Um biscoito recheado. É isso. Uma fruta. Se o cara estiver ali, saudável. E à noite? Às vezes o cara chega em casa, aquele baita trabalho, aquela correria e ele faz um lanche. Entendeu? Faz um lanche natural. Chama o iFood. Chama o iFood. Cadê a proteína, Julião? Não, zerou. É estourado 50 gramas de proteína por dia. Concordo. 50 gramas de proteína por dia. 50 gramas por dia. Aí não tem como. Ele teria que estar consumindo 30 gramas por refeição. É. Está sempre na forma. Proteína baixa, você precisa de mais comida. Afinal de contas, só carboidrato, carboidrato, carboidrato. Precisa de mais comida ou não precisa? Precisa, inclusive, porque aquela área que eu te falei, da área do hipotálamo lateral, ela é sensível ao consumo de proteína. Então, quando você tem consumo de proteína, você tem o aumento da produção de TSH, que é o hormônio que funciona para acelerar o funcionamento da sua tireoide, ou estimular o funcionamento da sua tireoide. E isso te dá a sensação de saciedade. A proteína é altamente sacietógena. Se sentar aqui, se a gente pegar 500 gramas de carne, e eu e você for comer, a gente começa a ser educado e comer devagar. Não, pode comer, fica à vontade. Se eu colocar um quilo de macarrão, a gente sai disputando no João Quim Pouquim, que vai dar a última garfada. Dá vontade de comer mais ainda. E quando você está cheio, passa cinco minutos, dá vontade de você comer mais. Putz. Então, você vai perdendo o controle do que você coloca no prato. É. Você vai aumentando em volume a quantidade de comida. Você vai aumentando a quantidade de calorias. Somada a um sedentarismo, a preguiça, porque você está o dia inteiro de carboidrato. Imagina, ele passou o dia inteiro comendo carboidrato. Aquela preguiça danada. Você sai do trabalho e fala assim, meu, eu não vou para a academia nem ferrando, cara. Eu vou para casa assistir Netflix e vou comer mais, entendeu? Ah, eu acho... E assim, eu vou para casa, eu come a Netflix, ah, caramba, eu vou pedir uma pizza. É. E aí, quando você se vê, você está pedindo pizza numa plena segunda-feira. É. Daqui a pouco, quando você vê, na quarta-feira, você está pedindo hambúrguer. Eu tenho paciente no consultório que gasta 5 mil reais por mês de iFood, cara. Nossa, velho. Eu falo, levanta o extrato. Ah, mas eu só, levanta o extrato para me ver. Cara, cinco o pau. Uma pergunta, o iFood não está mais patrocinando. Não. Senão, não estaria mais. Entendeu? Agora, o Leni receberia uma ligação agora mesmo, né? Então, esse foi o último. Mas posso falar? A gente brinca assim, de aplicativo, cara. Tem comida boa lá. Tem comida para tudo. Claro que tem. O problema é a tua cabeça. Você vai chegar e vai pedir um bol? Você vai pedir um bol? É. Já pedi. Cara, você passou o dia inteiro. E aí, tudo bem? É, certo. Como é que você está, querida? Não, ela é minha amiga fitness. É. Você não, ela é. Inclusive, tem uma receita para vocês, tá? Yes! Oba! Yes! Queremos ao vivo aqui, ó. Mari, eles vão mudar a nossa academia aí. Vai ficar um negócio mais profisso agora. Para mim, né? Não, para mim. Não, não, não. Eu tenho fé. Não, não, não. Me ajuda. Cara, Mari, agora vai, sabe por quê? Dá um microfone para ela, por favor. Ô, Mari, agora é um tapão na cara. Será? Olha a mão dos caras. Dá uma olhada. Não, fala que a gente fez uma avaliação do seu cheio. Fizeram uma avaliação minha. Fala que ela vai ficar orgulhosa na rede. É. Eu quero ver. Vai, dessa vez vai. 11 anos que eu estou ouvindo. 11 anos. Não, mas vou ler no chá de tapa, vai. Vai? Não tem nada que um chá de tapa não resumo. E também, eles falaram que vão arranjar um cara também, um personal, pelo menos no começo da... Vou arrumar um personal para ele, para dar um jeito nele, e a gente vai arrumar aqui essa estrutura aqui para comprar, para ter mais máquina e equipamento. Ele falou que é uma merda isso daí que a gente... Nossa. É, ele humilhou. Não, não é que humilhou. É uma academia que, para você, que tem preguiça, vai aumentar a tua preguiça. Por quê? Porque você tem que adaptar muito. Tem pouco material. Eu gosto de treinar. Muse gosta de treinar. Júlio gosta de treinar. Você gosta de treinar. Então, você vai se adaptar. Mas se você vier, sabe qual é o problema de montar? Não, você não tem material. Ah, não tem? Não tem material, muito pouco. Por exemplo, eu fui ontem no Thiago Nigro, um primo rico. E aí, ele mostrou a academia para mim e falou, pô, Renato, eu não tenho vontade de treinar. Eu falei assim, claro que você não vai ter vontade. É tudo livre. Um cara iniciante, peso livre. Ah, monta anilha, monta alter, monta barra, arrasta banco para cá, arrasta banco para lá. Amigo. Dá preguiça, né? Isso é só para quem é experiente. Agora, se você tem máquinas e equipamentos que de alguma forma conversam contigo, você vai lá, coloca o pininho e vai fazendo. Essa é a mágica para você começar. É rápido e... É rápido, é confortável. Tanto que a máquina... A máquina é autodidata, ela te ajuda, ajusta no equipamento. Então, o risco de você fazer errado é menor. Não é, Julião? Com certeza. Isso daí vai mudar demais. Você ter uma máquina multiexercitadora é muito importante. Justamente por quê? Porque você não tem aprofundamento em treinamento. Então, a máquina, ela te ajuda a desenvolver exercícios que com o halter você teria mais dificuldade para desenvolver. Então, é muito interessante você ter uma máquina multiexercitadora, aliado ao trabalho com os halteres, pesos livres, para poder ter uma maior variedade de material disponível para você estar fazendo um treino mais efetivo, principalmente para você que é pouco experiente. Por exemplo, a discada aí eu estou usando para caramba, né? Porque ela, você vê o resultado, é fácil ligotar lá e... É um ótimo... É o que mais queima calor. Mas, Mário, agora vai, hein? Tá bom. Tá gravado, hein? Tá gravado. Conto com você. Mais uma, Mário. Mais uma tentativa. É, mais uma. Esse é a décima. Mais uma tentativa. Agora vai. Você vai mandar um negócio para nós aí? Eu vou buscar o nome e vou trazer. Acabei de fazer. Fechou. Tá bom. Então, é isso que eu estava falando para você. Então, é muito... A alimentação é... O pessoal se engana com o visual, às vezes, né? Na verdade, é o seguinte. Você vai criando ali uma corrente que começa primeiro porque você não tem noção do que você coloca no prato. Sim. Não tem noção. Se chegar para a maioria das pessoas e perguntar quais são as fontes de proteína. Não sabe. Quais são as fontes de carboidrato? O que tem fibra? Qual a diferença do arroz e feijão? Você tem noção? Fala para mim. Só sei que... A gente sabe que o... Qual a diferença entre o arroz e o feijão? No feijão, né? A ferra é muito pouco para a gente batizar eles, né? O arroz e o carboidrato... E o feijão? Acho que também, né? Ou não? Não sei. Também. Mas, por exemplo, você sabia que o feijão tem menos calorias do que o arroz? Não. Você sabia que o feijão tem mais proteína do que o arroz? Não. Você sabia que o feijão tem mais fibras do que o arroz? Que uma porção de feijão versus uma porção de arroz te oferta menos calorias? Não. As pessoas não sabem. E por que aconteceu essa combinação aqui no Brasil dessa forma? É o que tinha? Cara, isso vem... E assim, tem uma série de teorias. Eu já vi da teoria que o feijão veio junto com a parte dos escravos, alguma coisa assim, que era uma alimentação deles. Quando você vai na Europa, tem o arroz às vezes, né? Mas nem sempre tem a batata. A batata é muita batata, né? E a carne ou o peixe... Mas posso falar, a mistura de arroz e feijão vai muito bem. É mesmo. Ó, as proteínas vegetais em si, elas não têm um pool completo de algo que se chama aminoácidos essenciais. Quando você consome uma proteína, você busca aminoácidos essenciais. Porque as proteínas são divididas entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácidos não essenciais, o seu corpo, ele é capaz de metabolizar. Por exemplo, glutamina. Glutamina é o aminoácido mais abundante no seu corpo. E a maioria dos órgãos do seu corpo é capaz de sintetizar glutamina. Agora, existem aminoácidos que o seu corpo não é capaz de produzir, de sintetizar. Que seriam os aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais, esses aminoácidos essenciais você busca na alimentação. A junção dos aminoácidos não essenciais que o seu corpo sintetiza com os aminoácidos essenciais que você consegue nos alimentos, formam os tecidos. Tudo isso, inclusive massa muscular. Quando você consome uma proteína animal, ela é rica em aminoácidos essenciais. Mas as proteínas vegetais, nem todas tem o mesmo, tem o pool completo delas. Misturar arroz e feijão, para quem é vegetariano ou vegano, é excelente. Porque você consegue somar todos os aminoácidos essenciais, por exemplo. Inclusive, para o vegetariano ou vegano, o que a gente chama de carboidrato, para eles muitas vezes é proteína. Então, principalmente cereais. E algumas leguminosas, para eles não são carboidratos, são proteína. Soja para o vegetariano, é proteína. Feijão, é proteína. Verdade. E é um trabalho que demanda muita habilidade do nutricionista. Porque aí ele tem que fazer o cálculo do que é a proteína vegetal dissociada da quantidade de carboidrato para manter as coisas em proporção. Para ele misturar outro macronutriente. Agora, você sabe que eu lembrei de falar, ouvindo você, e que é um dos grandes erros das pessoas também? Elas querem matar toda a fome delas com uma refeição só. Também. Fome é uma coisa que a gente vai matando ao longo do dia. Então, você come agora, para você ter fome dali 3 horas, 4 horas. E aí você come para ter fome dali 3 horas, 4 horas. Então, o que é o contrário disso? Isso é inteligente, né? Exatamente. É o controle inteligente da fome. Você só vai comendo o que você precisa para chegar ali adiante. O que é o contrário disso? Aquele cara que, por exemplo, vai no almoço uma feijoada e ele come de noite e ele ainda está jeboiando. Você fala, nossa, não vou comer nada. Pior coisa que você pode fazer. Pior coisa. 3, 4 refeições ao dia. Já te mantém dentro de um equilíbrio. Café da manhã, almoço, antes da tarde, jantar. Eu tenho muita fome de manhã. É normal isso? É muito normal. Normal principalmente em pessoas que têm uma vida desregrada. Exato. Por quê? Porque o que você comer à noite, às vezes, é muito, às vezes, é pouco. O seu corpo não... Você come quando está com fome. E as pessoas que fazem dieta, elas comem nos horários. Raramente eu espero a fome chegar. É mesmo? Porque eu tenho uma quantidade de calorias ao dia para consumir. A gente entende que ter fome é desconfortável. Então a gente come antes de ter fome. Exatamente. E se eu começar a sentir fome e essa fome aumentar, provavelmente eu estou errado no meu relógio metabólico. Passaram muitas horas do horário certo de comer. Caramba. Isso é um organismo ajustado. Sim. Isso é um organismo ajustado. Você não precisa ter fome para comer. Putz, eu só como quando eu estou com fome. Que doido isso. Está vendo? Agora vem cá. Você precisa esperar o seu corpo te avisar que você precisa comer. Então, mas se eu estou sem fome e está comida na minha frente, como que eu vou comer se eu não estou com aquela vontade de comer? Você se força? Não. Quando você vem regrando a sua dieta e se você estiver em déficit calórico, você começa a perceber que o seu estômago começa a ficar vazio. Você fala, opa. Tem espaço. Tem espaço. Agora, se você, é que você já está em uma outra situação. Você está se vendo daquilo que o Moos falou. Você comeu um monte, aí você fala, tá, eu vou comer de novo. Não, não. Se você estiver dentro de um plano alimentar elaborado pelo nutricionista, você não vai ter comido um monte. Você vai ter comido o suficiente, como o Moos disse, para daqui 3, 4 horas, você falar assim, opa, cabe comida de novo. Entendi. Isso dá espaço para esvaziar. Entendi. Até porque a sensação de estar cheio, Rogério, ele não é uma coisa que faz você garantir que você tem energia disponível. Você pode estar cheio só de porcaria. Você pode estar cheio porque a sensação é cheia, mas a capacidade de entrega de energia para isso é ruim. Exemplo, em situações onde você tem um paciente com alto índice de resistência periférica à insulina. Você tem energia, mas essa energia está tão abundante que ela não consegue entrar. Em células específicas, como músculos e células cerebrais. E sinalizar que, olha só, tem energia suficiente. Só que isso no músculo, a resistência à insulina no músculo faz ele involuir. Por isso que você vê que pacientes que têm diabetes têm uma dificuldade de desenvolvimento muscular. Na célula cerebral, ele faz você ter a sensação que não há energia disponível. Então, ele desencadeia um processo de fome. Que é aquelas situações onde você está cheio, mas você quer continuar comendo. Exemplo, você vai no rodízio de pizza. Você come até você passar mal. Por quê? Porque você vai comer um pedaço e aí está tudo bem. Só que quando você come o segundo e o terceiro, que aquilo estoura em caloria, o que acontece? Você entra nessa mecânica e nenhuma energia mais vai ser suficiente. E aí você vai sair do rodízio de pizza com aquela vontade de assim, ah, eu devia ter comido mais um pedaço da pizza de não sei o quê. E assim, você está com comida saindo pela sua gola. A sensação de estar muito cheio é que o estômago está lotado. Você tem a sensação mecânica, de saciedade, de plenitude gástrica. Mas você tem o sinal mais importante de saciedade que muitas vezes o nutricionista ensina a pessoa a ter. Que é esse de comer em três em três horas. Que é estar sem fome, sem estar cheio. Entendi. E é isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Elas acham que elas precisam estar cheias para elas estarem sem fome. Muitas vezes você ainda está na metade da refeição e você já não está mais cheio. Bom, eu estava vindo com os crianças hoje, com os meninos do hospital. E, meu, foram cinco horas de cirurgia. A gente entrou às oito, não, foram seis horas de cirurgia. Terminou às duas da tarde. E eles estavam sem comer, eu estava sem comer. Eu tinha tomado um whey seis da manhã. Então, eu estava morrendo de fome. A gente parou numa lanchonete aqui no caminho e eu pedi dois sanduíches. E olha só, olha o zoião. Eu pedi dois. Falei, não, sou grande, vou pedir dois. Pedi dois, comi um, fiquei satisfeito, deixei o outro. Ah, mas você vai jogar fora? Puta, é uma pena. Desperdício de comida é sempre ruim. Agora, o que eu vou gastar para queimar esse sanduíche extra que eu não precisava, vai ser muito maior do que eu vou gastar se eu consumir. A gente traz um pouquinho daquela cultura da avó que viveu a Segunda Guerra Mundial e que se sobrasse comida era um pecado. Você tem que comer tudo, olha só. E a gente tem que superar isso. Por quê? Hoje, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de assim, ah, eu pus no prato, eu tenho que comer. Tudo bem. E se você deixar no prato? Você lembra da próxima vez que você deixa no prato? Então, coloca menos comida. Ah, deixei no prato de novo. Então, não coma. Coloque menos comida da próxima vez. Então, é uma mudança de comportamento muito grande. Não é comer e se obrigar a comer porque você colocou no seu prato. É deixar no seu prato e lembrar que você tem que colocar menos na próxima refeição. Porque quanto mais você colocar comida no seu prato e se obrigar a comer, da tua vida vai ser sempre comer até você quase se arrebentar. Se toda vez que você sentir que você comeu o suficiente e deixar no seu prato, o que vai acontecer na próxima vez? Vou colocar menos porque eu não vou deixar sobrar. E para isso, você ainda tem uma vantagem. Se você começar pelos vegetais, vou começar a comer. Come um prato de salada antes. E depois você vai para os alimentos que têm mais calorias. Arroz, feijão, frango, essas coisas. Num tempo lento, eu garanto para você, você vai comer muito menos arroz, muito menos feijão, muito menos alimentos que têm uma densidade calórica maior. Porque você vai ocupando o seu estômago, você vai avisando que está vindo alimento, você vai avisando toda a parte hormonal e a parte que comunica a fome de que você já está sendo alimentado. Isso que você falou, tem um trabalho sobre, de um autor chamado Alpana, que ele fez o quê? Ele fez uma coisa muito interessante. Ele entregava para as pessoas, primeiro o carboidrato, depois a proteína. Primeiro a proteína, depois o carboidrato. Ou tudo junto. E o que foi interessante desse trabalho? O que ele queria medir? O impacto na saciedade e o impacto na perturbação dos níveis de insulina e glicose. E o que ele mostrou? Que quando você come a proteína antes e depois come o carboidrato e o restante, você tem um maior sinal de saciedade e uma menor flutuação da sua glicemia. Fazendo com que você tenha menores níveis de insulina e, portanto, menores níveis de resistência à insulina em pessoas que são sujeitas a esse tipo de condição. Pronto. O que é mais genial disso daí? É que quando você compara no comportamento, o que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário. Elas põem aquele montão de carboidrato, aquele pouquinho de proteína, elas vão comendo mais o carboidrato para tentar fazer a proteína. Aí o que acontece? Você tem mais fome, você tem mais perturbação metabólica. Aí você fala, mas como que eles conseguiram dar comida tudo ao mesmo tempo? Simplesmente, faziam um sanduíche. Então a pessoa mastigava a quantidade de carboidrato e proteína e engolia ao mesmo tempo. O comportamento. Já colocou comida, por exemplo, pizza na mesa. Põe uma pizza. Aí duas pizzas são cinco pessoas. Aí todo mundo começa a atacar. E vai comendo, vai comendo. Daqui a pouco começa a faltar, sobra aquelas três guerreiras. Aí você fica olhando. Todo mundo. Tipo, quem vai pegar? Ninguém pega. Aí você vai lá e pega. Aí daqui a pouco, ninguém vai pegar. Cara, você já não precisa mais da pizza. Só que para você é ofensivo deixar lá. Aí você começa a olhar do tipo, você não quer, meu? Já viu aquele cara? Pega! Pega! Pega, senão eu vou pegar o desgraçado. Pega, pega! Não pega. Pô, mas ninguém vai pegar? Eu pego. Esse cara, que é o cara que oferece e ele mesmo pega. Pode ver. Esse cara é o cara que tem hábitos alimentares ruins. Por quê? Porque ele tem um conceito diferente e errado da comida. Para ele, comida não pode acabar. Não pode faltar, sobrar. Se sobrar, eu vou comer. É o cara que... Ele é o primeiro a atacar. Ou porque ele tem conceitos comportamentais muito sensíveis. É a história da escassez. Então você fala para alguma pessoa que vai acabar. Eu fui criado assim também. Também fui, mas você tem que ressignificar isso, cara. Entendeu? Cinta também. Cinta também. Avaína de pau. Também? É, pô. Todos os presentes. Põe muito, Vilela. Cara, não adiantou nada, hein? Nossa, põe muito, muito. Não adiantou nada. Eu não tenho casa hoje. Ela veio aqui. Ela fala que não lembra, não. Não lembra? Só quem apanha, lembra. Exato. Avaína de pau é a reprodução da vida do Vilela. É. Aquela planta lá. Espada de São Jorge, né? Também. Varia de marmelo. Varia de marmelo. Fala, Lênis. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Você come bem, Lênis? Cara, eu tive que mudar o meu hábito alimentar porque eu sou operado da vesícula, né? Então eu tenho problema com gordura. É? Então eu tenho que comer... Se você come gordura, você passa mal. É. Exatamente. E aí até a quantidade também eu tive que diminuir porque nesse processo o estômago foi... Diminuindo. Foi diminuindo, né? Então como pouco. Certo. Ao contrário do nosso amigo aí do lado. Eu como bastante, mas eu como bem. Aí. Você viu almoçando hoje. Hoje ele comeu salada, mas... Sério? Mas à noite ele leva o resto da pizza, né? É. Quando eu preciso almoçar aqui, eu como um bolzão de salada, um litro de salada. Caramba. Você é bom. Você imagina esse moleque cagando. Nossa! Se a gente se imaginar, a gente vê o resultado. É aquele braço, né? O Maximiliano, ele falou aqui o seguinte, ó. Eu sou atleta, mas faço exercício em casa. Três séries com três repetições de bíceps, tríceps, peito, agachamento. Estou me ajudando ou me prejudicando? A intenção é apenas manter músculos ativos. Três séries de três repetições? Três séries de três repetições? Ele falou que ele é atleta, de que será, Gil? Três séries de trinta repetições, desculpa. Tá, então ele tá fazendo condicionamento. Sim, provavelmente. Tá, então... Tá, legal. Isso vai ajudar ele a manter as estruturas musculares dele sempre em dia. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter um físico atlético. Tem que ver qual... Atleta de que esporte que ele é, né? Porque provavelmente não é esporte da musculação. Não, ele faz alguma atividade complementar com musculação, provavelmente. O que você diria, Julião, por exemplo, que é um bom trabalho de condicionamento, por exemplo, para outros esportes? Treinar um músculo por semana? Cara, quando você fala de condicionamento, no geral, eu acho que todas essas pessoas... Cara que faz outro esporte. É, todas as pessoas em comum deveriam treinar pelo menos uma vez por semana cada músculo. Então vamos supor que a pessoa, ela tem uma atividade física primária e a musculação é secundária. Então ela vai fazer essa atividade secundária com dois agrupamentos por dia, três vezes por semana pelo menos, entendeu? Músculos grandes, quantos exercícios? Quatro exercícios para músculos grandes, três para músculos pequenos. Intervalo entre as repetições, entre as séries? Os intervalos, ele pode variar. Então as pessoas que têm um condicionamento bom, elas podem descansar um pouco menos. Esse descanso varia entre 30 segundos até no máximo 2, 3 minutos para as séries mais pesadas. Agora, se essa pessoa não tem condicionamento, ela precisa de um pouco mais de tempo para descansar entre as séries. No mínimo um minuto, no máximo 3 minutos, não mais do que isso. E se ela não consegue nem aumentar o peso, nem aumentar a repetição, ela pode usar a diminuição do intervalo como forma de... Pode. Você tem várias formas de aumentar a intensificação do seu treino. Então você tem através do peso, você tem através do intervalo entre as séries, você tem através da cadência que você utiliza entre as séries e também entre a combinações dos exercícios e a potencialização dos exercícios, utilizando mais carga ou menos carga dentro da mesma série. Rapaz, isso está bonito. O que você chama de cadência? Eu não sei, eu vou pegar. Obrigado, Mário. O que eu chamo de cadência? Mário, fala aí para a gente. É iogurte natural com cacau, pasta de amendoim em cima e morango. Eita, nossa. Vamos experimentar. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Muito bom. Nossa, gente, aprovado. Então, gostou? E a receita está no Insta? Está, postei agora. Ó, exclusividade. A receita está no Insta. Pode pegar, não. Olha lá, mandou o callback aqui. Ele falou, alguém quer, alguém quer? Eu vou pegar. Os emperificamos agora, como que funciona. É. Muito bom, adorei. Quando você fala em cadência, Muzi? Você fala em velocidade que a pessoa vai executar o exercício. Então, como se ela está resistindo à gravidade ou se ela está lutando contra a gravidade. Então, por exemplo, a pessoa vai resistir à gravidade. Ela vai segurar o peso dois segundos do ponto inicial ao ponto final. Ou ela vai lutar contra a gravidade dois segundos. Dois segundos da fase inicial até a fase final do movimento. Isso é o que a gente chama de cadência. Isso pode ser mudado dentro da série. Você pode usar a cadência maior, tanto na fase concêntrica, ou quanto na fase excêntrica. Excêntrica é quando você resiste à gravidade. Concêntrica é quando você luta contra a gravidade. E a isometria em encurtamento ou a isometria em alongamento? Você usa também ou não? Geralmente, a gente usa a isometria em encurtamento. Que é justamente ali que você tem a sinalização de contração máxima do músculo. Então, quando você... Desde o começo dos primórdios, né? Quando você fala em musculação, o que você faz? Automaticamente, você faz uma posição de bíceps em contração máxima. Essa sinalização de contração é o que a gente chama de cognição. Pra você fazer qualquer tipo de exercício dentro da sala de musculação. E isso é extremamente útil. Por quê? Porque a cada repetição que você executa, você faz essa contração isotônica. E essa contração isotônica acelera o crescimento. E também a coordenação muscular. Quando você vai, provavelmente, competir em fisiculturismo. Ou em qualquer outra modalidade, você ter aquele fácil acesso muscular. Quando você manda a sinalização de contração pra ele via cerebral. E vale a pena você aumentar a carga? Quando você não consegue fazer essa isométrica máxima. Você não consegue fazer o pico de contração. Vale a pena você ir aumentando a carga ou não? Se você for falar em repetição parcial. Você pode trabalhar com uma carga maior. Mas eu tô falando numa repetição parcial. Onde você tem o domínio da carga do começo do exercício até a metade dele. Quando você trabalha com uma carga menor, você também consegue o domínio dessa fase de 50% até o 100% de máximo de contração. Eu prefiro trabalhar com essa metodologia da fase final, não da fase inicial. Por quê? Quando você vai pra fase inicial, você aumenta a incidência de lesão. Por trabalhar muito em alongamento. Quando você faz em encurtamento, você diminui a chance de lesão. Isso aumenta a capacitação pra você conseguir usar mais carga, trazendo segurança. Fala, Lê. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Ele fala que é o seguinte. Boa tarde, eu sou ectomorfo. Tenho 1,84m com 70kg e treino há 2 anos. Estava pensando em usar hemogenin. O que me dizem? Ai, caralho. Hemogenin é bomba. É? Esteroides anabolizantes. Filho. Não parece não, filho. Primeiro ponto. Você sabe treinar direito? Você domina os pesos? Você pensa em competir? Qualquer esteroide vai te levar à saúde embora. Então você precisa pesar muito bem antes de usar um artifício desse. Porque realmente, você vai comprometer a sua saúde independente da carga de hormônio que você esteja utilizando. Não tem saída. E o tipo de corpo que ele tem, o que é? Ele é ectomorfo. Ele é um cara alongado e com pouca musculatura. Mas assim, também é a história do... Você faz qualquer coisa direito, né? O esteroide, ele é um acelerador. Se você come mal, se você treina mal, você vai pro mau resultado mais rápido também. Então, ele vai te levar pro efeito colateral. Ele vai te levar pra lesão. Ele vai te levar pra ganho de gordura. Ah, mas quem usa esteroide e ganha mais gordura? Ganha sim. Estava falando esses dias com o Gabriel Kaminski. Ele vai dar uma aula de farmáculo na BTFF amanhã. Aliás, vou estar lá pra assistir porque a aula dele vai ser muito boa. O que ele estava... Uma das coisas que ele costuma falar. Quando você não treina de forma muito intensa, você não tem um receptor androgênico que ele esteja maduro pra receber uma determinada carga hormonal. E é por isso que ele fala, né? E a gente outro dia falou também, junto, conversando. Se você treina pouco, você só tem o efeito colateral. Então, caras pouco treinados ou com físico pouco desenvolvidos, eles têm muito mais chances de só dar efeito colateral do que ter um efeito desejado. O hormônio depende de receptor, né? Pois é. O cara ainda pode tomar o hormônio... Isso até é parte ruim. O hormônio é sempre de receptor. É o mecanismo que vai receber esse hormônio. O problema é que não tem receptor só no tecido muscular. Você tem receptor em outros lugares. E aí, se você não tem receptor no tecido muscular suficiente e você tem uma carga hormonal gigante, ele vai se ligar em outros lugares. E aí começam os efeitos colaterais. Começa a queda de cabelo, problema na pele... Ginecomastia, pressão alta. Ginecomastia, entre outros problemas. Porque é o hormônio fazendo um papel, como o Mouss disse, colateral. É. Problema periquito. É mesmo? É. E o nosso papel é... Periquitão, meu amigo. O que a gente vai lá, viu? Exato. E o nosso papel é exatamente mostrar para essas pessoas que você vai fazer, você vai sofrer colateral. Eu mesmo, como atleta, já tive que tirar ginecomastia, pressão alta. E num primeiro momento... E num primeiro momento, Vila, ela parece até um pouco, por parte de mim, do Júlio, por exemplo, atletas profissionais de fisiculturismo, parece um pouco de hipocrisia da nossa parte, bater no esteroide. Mas, na verdade, não é hipocrisia. O que a gente quer educar as pessoas é... O treino precisa estar dominado, como o Júlio disse. Você precisa treinar bem, cara. E o esteroide não vai fazer você treinar bem. Porque isso está ligado a tempo. Aprender a contrair músculo, aprender a fazer uma conexão do seu sistema nervoso central com o treino, a saber realizar os exercícios. Tem gente que treina e não sabe nem qual o músculo que está ativando e quer tomar esteroide. O cara não sabe. Eu estou fazendo um arremato. Para que é isso aqui, hein? Para as costas, cara. O cara não sabe. A treinando de qualquer jeito. Não tem noção nenhuma de treinamento. Nenhuma. Ele precisa dominar isso primeiro. Depois, ele precisa acertar a sua dieta para que ele tenha resultados. Como o Muzio falou, o hormônio esteroide é um acelerador. Para você utilizar um acelerador desse, você tem que ter utilizado todos os artifícios que você tem no seu corpo. Tem um monte de degrau antes desse. Exato. Aí você fala assim, pô, eu quero ir para um outro patamar. Porque eu quero competir, eu quero ser um atleta. Ou eu quero transformações no meu físico que numa base fisiológica eu seria incapaz. Ok, é uma decisão sua. Você toma essa decisão. E a gente educa e ensina, inclusive, sobre isso. Não vai ter uma aula amanhã sobre farmacologia? Isso é educar. Ele vai falar muito sobre isso. Ele vai ensinar. Agora, eu, o Júlio e todos os outros atletas fizemos antes uma base por muito tempo em cima disso. Eu treinei quatro anos da minha vida sem ter noção do que era isso. Quantos anos você treinou na sua vida, Júlio? Eu treinei natural três anos. Então... Três anos para começar, introduzir hormônio. Só que hoje, como o acesso é mais fácil, a informação e a abrangência que se volta em cima do esteroide é isso, é muito comum você pegar um iniciante que já começa junto com o ciclo. O cara quer um atalho. E isso aumenta o número de efeitos colaterais. E aí o cara chega cheio de colateral lá no consultório do Muse. E que não precisava. E para você ter uma ideia, o hormônio que esse menino citou é um dos hormônios que mais carrega efeito colateral. O hormônio de via oral, né, cara? O hormônio de via oral é complicado. Entendeu? E por que o hormônio de via oral ele quer? Porque ele é tão iniciante que ele tem medo de tomar uma injeção. Só que a maior parte dos hormônios de uso oral tem maior toxidade. Mais colaterais. Porque a via de acesso dele e a via de metabolização desse hormônio implica em órgãos complicados como rins, fígados. Fígado. Tem mais colateral. Entendi. Então ninguém está sendo hipócrita aqui. A gente está dizendo que você está em um estágio que não tem cabimento. Não condiz com a realidade. Exato. E até pelo lado do atleta, né? O atleta, ele... Cara, quando você fala que o diferencial é de repente o hormônio, você está desprezando o teu esforço. Você está desprezando a sua comprovação. Você está desprezando a tua seriedade de trabalho. Se o diferencial fosse o hormônio, o cara mais rico tinha o melhor físico e ganhava os campeonatos de turismo. Exatamente. Ou qualquer pessoa que é usuário de hormônio teria um físico diferenciado, realmente. Um dos melhores atletas hoje da atualidade é o Ramon. O Ramon foi campeão overall e se tornou profissional vindo do Acre na base do arroz e ovo e o Ampola de Durateston. E aí? E ganhou de todo mundo. Sem saber usar GH, sem saber usar... Ele ganhou de atletas mais velhos, mais experientes, que provavelmente tinham recursos financeiros muito maiores. Exato. Então não é o que tem mais dinheiro. Porque o cara ia botar mais esteroide no físico, mais hormônio no físico, mais GH no físico e ganhava. Por que não ganha? Faz sentido. Fala, Lênin. Ó, o Jefferson Matias, ele tá perguntando o seguinte, sobre comer raízes como aipim, inhame, batata doce, branca, rosa, enfim. Se tem... Se é mais calórico, menos calórico. Fonte de carboidrato. Depende, né? Por exemplo, se for pegar a batata doce, 100 gramas de batata doce tem 18 calorias. 100 gramas de batata inglesa tem 14. 100 gramas de mandioca tem 36. Agora, todos... Tudo de carboidrato, tá, gente? Tô falando. Tudo de carboidrato. Falei calorias? Você falou calorias. Não, tudo de carboidrato. Foi induzido pela pergunta. Foi induzido pela pergunta. 100 gramas de batata doce tem 18 de carbo. 100 gramas de batata tem 14 de carbo. E 100 gramas de mandioca tem 36 de carbo. Qual é a vantagem? Todos são alimentos naturais. Todos são excelentes fontes de carboidrato. Todos podem fazer parte da sua mesa. Agora, qual é a tua estratégia? A gente não tem noção. Se a estratégia dele é ganhar massa muscular ele vai precisar de mais carboidrato. Se a estratégia dele é perder gordura ele vai ter que racionar um pouco mais esse carboidrato. Porque ele tem um teto calórico a cumprir. Pra mais ou pra menos. Pra mais quando ele quer ganhar massa muscular e quando ele tem uma quantidade de gordura menor no corpo. Pra menos se ele tem uma quantidade maior de gordura no corpo ele precisa perder gordura. Não adianta você tentar ganhar massa muscular se o seu índice de gordura corporal é muito alta. Você tem que fazer uma recomposição corporal. E o nosso corpo é capaz de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Ele é capaz disso. Dentro de uma dieta de restrição calórica. Você pode fazer uma dieta de restrição calórica principalmente pessoas iniciantes elas são capazes de ganhar massa muscular numa dieta de restrição calórica única e exclusivamente através do estímulo de hipertrofia de um bom treino. Que aí é o segredo. Aí tem que fazer um bom treino. Porque se não sinalizar hipertrofia também não adianta. Não adianta. Tudo começa no treino. Treino, recuperação através da alimentação e sono. Isso é primordial. Tem. E tem uma pergunta aqui do Atila que ele fala sobre o sono polifásico. Ele diz que grandes gêneros como Leonardo da Vinci e Tesla eram adeptos desse estilo de sono. Bom, você tem muita gente que eu te garanto que tem mais gente que é adepta desse sono não é nenhum gênio. Você pega três que são, né? Porra. O cara foi em Einstein, velho. É. E outra. Eu não tenho certeza dessa informação. Você vai me desculpar. O que é sono polifásico? Sono polifásico é o sujeito que dorme quatro horas à noite e trinta minutos da tarde e trinta minutos aliás, no início da tarde e trinta minutos no final da tarde. Isso te mantém sobrevivendo. Então você vê em outras situações. Você vê em situações por exemplo de guerra, soldados que estão em prontidão. Eles fazem sono polifásico ou se ele dorme ele morre, né? Matam ele. Então não tem como fazer. Viu muito e morreu, né? Médico plantonista. Cara, mas aí a gente não dorme às quatro horas à noite. A gente fica acordado. Não direto. Nossa. Dorme quarenta minutos quando dá. Não, às vezes tem alucinação, cara. Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? A gente pode dizer que o sono polifásico não é uma estratégia. É uma necessidade. Isso, é uma sobrevivência. Isso, não faça isso. Isso é uma tolice grande. de outra. Além de eu duvidar do que é essa informação destas pessoas, entenda, você está falando de pessoas que são muito fora da curva, né? Você está falando, Tesla é o cara que até hoje a gente estuda as teorias do cara de eletromagnetismo sem ninguém entender nada e o cara conseguir fazer transmissão de energia numa rede sem fio. Queria transformar. Einstein, você está falando do cara que ganhou o nome pelo fenômeno do fenômeno fotoelétrico, né? E que depois disso descreveu a teoria da relatividade que até hoje, né? É válida. Sim, e é uma discussão sobre a mecânica clássica nossa e que aponta algumas lacunas ou resolveu alguns problemas que você não conseguiu responder de formas tradicionais. Então você está falando de gente muito fora da curva. Acho que até se eles comerem cocô, né? Eles iam... Se ele comece cocô, você ia falar Ah, o Einstein tem que comer cocô. Acho que eu vou comer cocô também. Não, obrigado, né? Não é assim isso. Não é assim, cara. Vou cortar a orelha para ver se eu pinto que nem o Van Gogh. É, exatamente. O sono polifásico deles fez do Einstein ser o Einstein. Não. É, esse é o lance, né? Não, pelo amor de Deus. Não foi sono polifásico. Todos os assassinos eles respiram oxigênio, né? Não, exatamente. Não quero ser um assassino... Exatamente. Tomam água, né? Exatamente. Tem uma pesquisa que falou que 100% do serial killer eles bebem água, cara. Faz sentido. Faz sentido. Aí o cara que fala pra você não, não, veja só eu bebo, sei lá, Nescau. Aí você fala assassino. Tá se escondendo? Tomar cuidado, né? Com esse tipo de coisa, né? É, exato. A pessoa dorme só três horas por dia e consegue, pô. Vamos supor que isso fosse verdade, né? Tem o que a gente chama de fatores confusacionais, né? Você tem uma confusão ali. Você tem uma associação, né? E na maioria das vezes é uma associação fraca que nem aquela história ah, eu vi um carro com uma placa 77 e aí eu bati o meu carro. Isso quer dizer que toda vez que eu vi um carro com uma placa 77 eu vou bater o meu carro? Não. Então... Faz sentido. São coisas que são variáveis, né? Que a gente acaba assumindo e que a coisa não... E que às vezes esses caras no nível de obsessão que eles tinham eles se enquadraram nisso pela sua obsessão mas não pelo resultado da obra, né? E pagaram o preço. Pagaram o preço. Não tenho dúvida disso. Ué, eu te falo em relação ao sono. 2015, né? Minha esposa ela me levou pra passar férias na Bahia. Aí, o que que você faz na Bahia? Você come e dorme, né? Mas o que que é o principal diferencial pra mim? É dormir. Claro. Cara, eu ganhei 9 quilos em uma semana. Aí o Roberto falou o que que você tá tomando? Eu falei, o que? Na Bahia? O que que eu tô tomando? É água de coco. É isso que eu tô tomando. Porra. Caramba, você ganhou 9 quilos. Cara, só de dormir. Só de dormir. Imagina se botar o Muzi pra comer, treinar e dormir. O que que vai parar? Chama sonho. Ele vai parar esse homem, velho. Meu Deus. Meu Deus, onde para esse homem? Ele vai virar uma nuvem. De tão grande. Olha o Muzi tá passando. Meu Deus do céu. Olha o Muzi passando ali, ó. E aquela sombra em cima da gente, né? Vai virar uma nuvem, cara. De 9 quilos só dormir. Caraca, um homem desse tamanho dormindo 5 horas. É essa falta que tem. É um boi nelore, cara. É um boi nelore. Só que botar esse boi nelore pra no arar do tempo inteiro. No arar. Deixar ele... Deixar ele nem embora. Puxar o arar. Uns dias ali, ó. Guardadinho, rapaz. Nossa. Então, e assim, você fala, isso são variáveis confusacionais ou variáveis normais? Não. Isso é o meu maior fator limitante. Eu até consigo comer o que precisa comer. Eu até consigo treinar o que precisa treinar. Mas chega na hora de dormir, pum, bateu. Quanto custa a minha hora acordado? É esse que é o problema. Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as minhas obrigações? O que eu me propus a fazer e o quanto isso custa pra mim? Então, é a conta... É a conta impossível, né? Do que eu tenho que mais abrir mão? Não, Deus não dá essa cobra. Deixa ele dormir no 4, 5 horas mesmo. Renato, deixa ele dormir no 4, 5 horas mesmo. Você tá ferrado, né? Se não, velho. Bola aí, lendo. Porra. Aqui foi. Foi. Vocês acham que tem mais algum assunto aí que seria legal falar? Fiquem à vontade aí, gente. A gente falou de bastante coisa, de alimentação, de treino. É, puxar com a gente é isso mesmo. E com certeza... Uma curiosidade aqui pra você. Todo mundo sabe. Talvez você não saiba. Manda. Você sabia que eu e o Júlio éramos inimigos mortais durante 16 anos de um não frequentar o mesmo lugar do outro, perto do outro? É verdade? É verdade. Eu não adorava esse cara aqui. E eu nem ele. Esse cara aqui, ó. Esse colega de trabalho. Colega de trabalho. Esse colega de trabalho. Nós éramos inimigos mortais. Quem conseguiu juntar... E isso era muito famoso na internet. Muito, muito. É, a treta era muito famosa na internet. Quem conseguiu juntar nós dois foi o Muse. Como? É tipo Street Fighter vs. Vocês vão resolver isso agora. Você sabe que ele é o Larusso, né? É. Larusso. Larusso. Eu não conheço. Larusso. Larusso do... Daniel Larusso. O cara que... Fala ser caro. É você, cara. É você, cara. É você, velho. É o Daniel Larusso, velho. Nem foder aquele... Lógico que é. Até o Daniel Larusso, desse Novos Tempos, o cara é Nutella demais, cara. Exato. Deus me ligue com a calça aqui, ó. Pelo amor de Deus. A cara da tristeza, cara. Karate Kid. É. Mas aí quem sou eu? Bota a casaca, tira a casaca. Não, não, não. Você é o mestre miagre, cara. Também não, Júlio. Arruma outro. Aí já me... Tá piorando. Aí já arregaçou comigo. Põe a casaca, tira a casaca. Eu e o Júlio nós éramos colegas e parceiros de treino em meados dos anos 2000. 2000. Dois fodidos. É. Entendeu? O Júlio é um de ônibus e eu com uma DT200 que não pegava no fio. Eu com Black Power, cara. É mesmo? Júlio, eu com Black Power desse tamanho, cara. O Renato fedia gasolina, velho. É, DT200, moto dois tempos, né? E aí a gente acabou discutindo, separando, e de 2003, Júlio, mais ou menos, 2003, até 2020. Porra? 2003 a 2020, nós fomos brigados. Mas entre 2016 e 2020, cara, era uma rivalidade tremenda. A gente sempre em times opostos. E... E... Renato furando meus olhos. É mesmo? Furando seus olhos com vocês. É, pegando todos os meus atletas. Que susto. Que susto. O papo é esse? É, é. Eu entendi isso. Não, 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 cara. Não, só nesse ponto. Pegando os atletas... Hã? Você fazia umas coisas dessas de roubar os atletas dele? Não, era difícil. Não, o mercado, velho. O mercado, cara. Não, mas era difícil, Júlio, porque os seus atletas eram muito leais. É. Era o mercado, então, tipo... Não, você tinha os seus atletas ou não tinha o meu... A gente vivia, vivia assim, buscando... O que acontecia quando... Na pescaria, os melhores atletas. Então, tinha uma disputa pra ver quem conseguia... Pra ir pro... Trazer o melhor atleta pro time. Tinha, tinha uma disputa. Pra construir... Quem construiu o melhor time de atletas. E aí, a gente tinha aquela briga. E aí, eu fazia parte de um time, de uma empresa. Ele fazia parte da empresa concorrente. E aí, a nossa chefe teve a brilhante ideia de me contratar. Pro time. Teve a brilhante ideia de me contratar pro time. Ai, Mariane. E aí, ela... Nós amamos você, Mariane. Não, nós amamos muito a Mari. E aí, ela me chamou e falou assim... Olha, a gente começou a negociar. Eu falei assim... Pô, você tava com essa camisa rosa no dia. Não tava, cara. Não era essa ou não, isso? Que nessa, tá louco? Minha memória é boa, cara. Essa aqui eu comprei agora, em agosto. Tá agora? Pô, caramba. Pô, não era esse que... Era uma igualzinha, cara. Que eu lembro que você tava da cor da camisa. Não, eu tava com vermelho. Essa aqui é laranja. Essa aqui é laranja. Bom, aí, eu falei pra Mari. Eu falei, Mari, eu sou profissional. Eu consigo trabalhar e separar as coisas. Agora, o Júlio não vai conseguir. Ah, pronto. Eu falei pra ela, o Júlio não vai conseguir. É claro, eu meti o pó em você mesmo. Aí, olha, esquece que ele não vai conseguir. Pronto. Aí, ela, não, pode deixar. Eu vou conversar com o Júlio. Com o Júlio, me entendo, tal, tudo. Aí, Júlio, conta pra aí. Conta pra Vilela quando ela chamou você. Como que foi? Pra contar a novidade. Eu já achei esquisito. The good news. Eu quero que você venha aqui pra conversar. Olha lá, olha lá, olha lá. A fotinho da reunião. Olha lá. Tá vendo? Ela é vermelha, não é essa? Deixa eu colocar aqui na câmera. Não é igual. Eu tava logo ali atrás. Essa foi a nossa primeira reunião juntas. A minha cara. É. Tava feliz pra caralho. Olha a cara do problema aqui. O Vande que tirou essa foto aqui, ó. Nossa, o Vande que tirou essa foto aqui, ó. Ele botou essa placa ainda onde eu fui me meter. Eu sei, cara. Ela me chamou pra reunião. Aí, ela falou, então. Eu tô trazendo um cara pra tomar conta do marketing agora. Eu sei que você não gosta de trabalhar com essa área. Porque eu sou treinador. Educador físico. Aí, ela... É o Renato. Eu falei, o quê? Olha lá. Olha os áudios, Renato. Olha os áudios. Olha os áudios. Lembra do mamãe e falei. Olha os áudios, Renato. Olha os áudios, cara. Eu tenho certeza que ele tem tudo no celular dele. Menos o WhatsApp, velho. O que é isso, cara? Ele fica me mandando o áudio. Eu falei, você não aprendeu, cara? Ah, não, velho. O áudio? Até hoje. Ele fala, Vilela, não sei o quê, não sei o quê. Posso te mandar o áudio? Eu falei, você quer mesmo mandar? E ele manda o áudio, cara. Ô, bichinho teimoso. Não aprendeu. Ele manda o áudio, verdade. Esse tem que apanhar de novo. Esse aí. Não adianta. Eu sei que a Mariane começou a falar do Renato. Eu falei, ó. Ele tá entrando, eu tô saindo. Não vou atrapar com esse cara. Aí, ficou nessa lenga-lenga. A trinta era muito feia, velho. Ela, não. É mesmo? Ele foi escalando. Não, eu vou trazer ele. Não vou mandar você embora. Ela falou, não, pode mandar. Não vou trepar com esse cara. Eu vou calar no pé dele. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí, apareceu... Guerra Civil, né? Santo Múzio. Era Guerra Civil. Torna o Capitão América versus o Homem de Ferro. É, literalmente. Apareceu o Grande Albino aqui, ó. Só que musculoso, né, cara? Esse é bem nutrido. O problema é que, de 2016 até 2020, pela facção que nós formamos, o que acontece? As pessoas ficavam... Falando na orelha. Aumentando. Aumentando, aumentando. Aí, a Mari entrou em desespero, entendeu? E tinha contratado a gente. Aí, eu fiz essa primeira reunião, uma briga do caramba. Aí, a gente rachou dentro do time. Dentro da marca, tava rachado. Na reunião, já rachou. E o Muzi vendo aquilo. Aí, eu entro o Muzi. Fala aí, mano. Era amigo dos dois. Amigo dos dois, né? Ele era mais amigo do Júlio e era... Eu era amigo do Júlio e eu conheci o Renato. Exato, exato. E são ponderações, né? Eu acho que a primeira ponderação que você faz é que tipo de pessoa tá do seu lado. Então, isso, por exemplo. Por mais que eu e o Renato, a gente não estivesse na mesma empresa e que a gente tivesse... Às vezes, essa situação dessa... Acho que a gente pode falar de uma guerra de empresas, né, Renato? Era uma guerra também. Era uma guerra de empresas, né? Tinha uma guerra entre as marcas também. Se a gente fosse colocado em situações antagônicas, o Renato sempre foi uma pessoa extremamente educada comigo e eu respeito a educação. Eu acho que a educação é um sinal de civilidade, um sinal de maturidade. Então, opa, pera lá. Segunda coisa. Por causa dessa falatória, eu e ele, a gente foi envolvido num problema. E que o Renato fez, né? Ele tomou uma decisão de homem, ele me chamou. Ô, Muzi, aconteceu isso e isso. Eu falei, Renato, aconteceu assim, assim, assim. Beleza? Ah, não, então beleza. E resolveu. E assim, é nítido quem quer resolver um problema e quem quer escalonar o problema. Claro. Bom, aí eu tinha aquela situação, a Max, lá dentro, meu, o Júlio brabo pra caramba, o Renato querendo trabalhar, contornar as coisas. E aí, eu entendo o seguinte, não existe rivalidade que perdure se não há admiração. E não existe mágoa que exista se não houver um relacionamento partido. Então, tinha um relacionamento de amizade e confiança partido. Partido. E existia uma relação de admiração. As duas coisas existiam. O que é o problema ali? O problema é... A gente tava... E aí, de novo, o ambiente. Um ruído externo gigantesco. Muito tóxico. Gente de fora do Júlio, gente de fora do Renato, falando coisas... Sabe aquela história de quem tá falando... Eu deixava. Chama a sua mãe de coxinha. E a mãe de empada e começou... Cara, era a quinta série com força, assim. Aí, porra... Eu virei pro Renato e falei... Cara, você confia em mim? Eu conheço pouco você. Não convivi com você. Mas eu te acho uma pessoa boa. E eu acredito no homem que você é das coisas que você... Daquilo que a gente já teve que resolver de problema. Cheguei pro Júlio, sentei com o Júlio. E conversei com ele. Coisas que a gente conversou ali. Que eu acho que... São nossas. Pedi pra ele me falar do que era a situação. O que tinha acontecido. O que não tinha acontecido. E eu apresentei o panorama pra ele. Falei... Olha, Júlio, a gente... A gente tem que aprender algumas coisas com a nossa vida. A maioria dos seres humanos. E isso não sou eu que falo. Isso é um cara chamado Rick Hansen que fala. Eles se arrependem no passado. Temem o futuro. E se culpam pelo presente. Eles se frustram por coisas que eles não conseguiram. Só que eles se entristecem daquilo que eles... Conseguiram e aquilo passou. É. Então, a vida fica uma coisa infrutífera. Na maioria das vezes. E o que eu sentei com o Júlio. Falei... Com o Júlio e conversei. Falei... Cara, eu acho que tem coisas a serem resolvidas que... Com certeza, se estivessem muito bem ajustadas. Tanto pra você quanto pro Renato. Não haveria essa situação. Se existe essa ebulição de sentimento e de resposta e necessidade de mostrar. Olha, eu tô aqui e eu tô bem e eu quero fazer alguma coisa pra te chatear. Porque você não quer ferir. Você quer chatear a pessoa. Por mais que os... Aquela história dos dois cachorros que estão latindo fora do portão. Aí abre o portão, olha pra cara do outro. E foi a maior retreta. Alguém tinha aberto o portão. Precisava de um terceiro cachorro pra chegar lá e falar... Au, au. Vamos trocar ideia. E a gente foi devagar e... Foi com o cara que comia ração, né? Mais fácil. Literalmente. Mais fácil. E é um processo de... De, sabe... De... Você dá a mão pra um, dá a mão pro outro. Dá a mão pro um, dá a mão pro outro. Fala... Estamos no mesmo lado. Vamos lá conversar. E assim... Dá tempo pras coisas... Pras coisas acontecerem. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar junto foi... Foi tenso. Foi tenso. Por quê? Fui eu, o Renato e o Júlio. O Maurício ficou com colete à prova de bala. Pra você ter uma ideia. É mesmo. E aí... Cara... Aí você vê que a coisa ia dar certo. Que o Maurício quase cagou na calça essa hora. Porque aí... O Renato e o Júlio foram pro canto e falaram... Vamos conversar. Aí os dois... Cara, os caras 45 minutos conversando. É mesmo. De pé. E falando. Assim, 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 assim. E fala, e fala, e fala, e fala. E os caras, não vamos gravar não. Pera aí, daqui a pouco a gente grava. Pera aí. Preciso falar. Resolveu. Começou a gravar. E, assim, eu tinha muita confiança naquilo que eu conheço do meu amigo. E naquilo que eu sabia do Renato na época. Tanto que... Cara, o que veio depois disso? Veio uma... A amizade deles que deveria ser. Ou que sempre existiu. Só que colocado com homens com cabeça de 40 anos. Muito provavelmente eles tinham um nível de relacionamento, de amizade, que às vezes é difícil você ter com 20. Porque você não entende as dificuldades que cada um passa. E, cara, nenhum desses três aqui que estão sentados vos falando passou bolinho na vida. Nenhum. Pensa que, assim, eu não consegui ter um... Nem um amigo, nem um inimigo tão bom quanto o Renato na minha vida. Então, eles estão no lucro porque eles criaram esse tipo de coisa. Eu não. Eu passei sozinho. Eu tenho ótimos amigos, né? Mas eu não tive ninguém que conviveu comigo e teve esse nível de interação que o Renato e o Júlio tiveram entre eles. Que é um nível de família, de irmandade. Eram caras que viviam as mesmas dificuldades. Viam essas dificuldades a partir de prismas diferentes. Os mesmos sonhos. Tinham os mesmos sonhos e tinham os mesmos valores e gostos. Então, o que aconteceu? Isso encaixou. Com 40, com 20 anos, não funcionou. Com 40, funcionou. E aí, eles me carregaram junto pra isso. Hoje, eu sou muito feliz. A gente é... Cara, eu... Cara, a gente tem um grupo só nosso. Exato. Nós somos os melhores amigos. Mas a galera veja daí, né? Nós somos os melhores amigos. A gente vai palestrar junto. A gente joga a conversa junto. E a gente tem assunto. Então, por exemplo, que nem aconteceu no final de semana. A gente tava moído, quebrado. E ninguém dormia. Ninguém dormia. A gente sentou no quarto, 8 horas da noite, assim. Começamos a conversar e jogar a conversa fora. E, assim, pessoas que têm, pelo menos na minha crença, valores semelhantes, demandas semelhantes, responsabilidades semelhantes, elas têm sofrimentos semelhantes. Então, a gente sentou lá e conversou 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. E quanto mais a gente conversar, fica, puta, comigo é a mesma coisa. Caraca, não sei o quê. E o que acontece? O que é interessante disso? Cada um de nós é também capaz de pensar em soluções diferentes. Sim. E isso é uma coisa que ajuda. Por quê? Porque eu sinto a dor dele, que sente a dor dele, que sente a dor minha, que eu sinto a dor. E, assim, e quando a gente divide, né, que é a beleza da amizade, né, que é... Acho que a gente tem uma série de níveis de interação, de relacionamento na nossa vida. Tem as pessoas que vão ser conhecidas, tem as pessoas que vão ser amigos, tem as pessoas que vão ser família, né, daquilo que a gente escolhe pra viver. Aí você fala, ah, mas é bobagem, você consegue as coisas assim. Mentira, né? Você sozinho, você consegue ir mais rápido, mas você não consegue ir mais longe. E justamente por causa dessa falta disso do que... dessa interação e dessa divisão. E quando a gente é uma família, né, entenda. Existem condições em que você precisa somente de que o outro simplesmente esteja do seu lado. E por quê? Dá a mão aqui. Isso aqui é importante agora. Porque quando você divide dor, ela reparte. Ah, vou colocar a mão aqui também. Mas quando você divide felicidade, ela aumenta. Então isso eu sou muito grato a vocês. Obrigado. Oh, caramba. Obrigado. Só que foda isso. Agradecer vocês aí e fazer parte dessa conversa de vocês, porque dá a impressão que eu participei disso mesmo. E me lembrei de meus amigos também. As nossas reuniões parece que a gente vai fazer os jogos da faculdade. É mesmo? A gente tá se encontrando, né? A gente tem que parar essa dia 3 de dezembro, agora ali em Maceió. A gente tá ansioso pra ir, cara. Pô, que legal, cara. É como se fossem os nossos jogos universitários, cara. É mesmo? Só que vira quinta série, tá? Total. Total. Isso faz parte, cara. Vira quinta série total. O homem não cresce, né? Tem o seu chá de tapa. Tá dia 3 de dezembro, você tem que secar, porque senão você vai apanhar tanto. Ah, meu Deus. Sem lipo, viu? Sem lipo. Conto com vocês aí, com ele lá. Lene, palavras finais aí. É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E hoje eu não vou falar como a Jujuba, não. Pratique exercícios físicos, porque é isso aí. Eu quase acertei. Acertou no microfone. E se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou até o final de vídeo escrevendo ração de cachorro nos comentários, que a gente sabe que você precisa. Cachorro. Puta merda, velho. E minha boca grande. A pessoa de cachorro do Renatão. Senta aí, minha boca grande. Valeu, gente. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.